Bem-vindos à sessão formativa sobre acolhimento familiar e acolhimento residencial, uma iniciativa promovida pela CPCJ do município de Navente, com o apoio da Câmara Municipal de Navente. O lema da sessão diz tudo, o acolhimento é temporário, o amor é para a vida. Para iniciar os trabalhos, chamo até junto de mim o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Navente, Carlos Coutinho. Muito boa tarde a todos, mas para as palavras necessariamente para, em primeiro lugar, vos dar as boas-vindas até Navente para alguns ou outros que estão aqui da casa e que estão numa iniciativa que conseguiram extremamente importante, uma temática que é tratada, sendo que queria também elevar aqui a iniciativa da CPCJ de Navente, que é, como nós sabemos, um espaço a quem é atribuído muita responsabilidade, responsabilidade que muitas vezes não corresponde também às condições para desenvolver essa mesma função. e ainda recentemente a CPCJ, na sua comissão restrita, tem vindo a funcionar de uma forma muito difícil, apenas com dois técnicos e, obviamente, com a responsabilidade que têm. E sabendo nós que esta é uma área também, para além de ser muito mediatizada, é uma área que os técnicos vivem com um profundo sentido de responsabilidade, em primeiro lugar estão sempre as crianças, mas no percurso que temos de fazer, às vezes, não é fácil e, obviamente, reconhecer aquilo que as funções estão cometidas. Há sempre a CPCJ e muitas vezes o funcionamento que se torna muito dificilário face àquilo que têm para responder. De qualquer maneira, não temos dúvidas. Quem está com esta responsabilidade faz o melhor, desenvolve a sua função. E queria deixar aqui uma nota também para o Centro de Quem Estar Social do Zona Alta, que, obviamente, opera também nesta área social e que hoje aqui vem estar connosco a partilhar, que são os seus conhecimentos, para partilhar connosco esta questão como aqui é referido. E o título diz, bem, o cliente é temporário, o amor é para a vida. E sabemos que, muitas vezes, o quão difícil é tomar uma decisão, mas essas decisões são sempre tomadas em função daquilo que é o interesse das nossas crianças. E é esse o trabalho que nos coloca pela frente. E, portanto, nesse sentido, esperar que, obviamente, esta tarde possa ser proveitosa para todos, possa ser enriquecedora e que nos dê mais ferramentas para aquilo que é a nossa intervenção e o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Chamo-o para usar a palavra e fazer a introdução que se impõe sobre o tema desta tarde, a Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do município de Nevena, Dra. Paula Alança. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Desde já agradecer a vossa disponibilidade para nos estarem aqui, num dia de trabalho. Mas, de facto, como o Sr. Presidente da Câmara acabou de referir, as crianças são a nossa prioridade. Uma nota especial, um agradecimento especial ao Centro de Bem-Estar na Zona Alta, que é connosco, que nos vai ajudar aqui nestas temáticas do acolhimento residencial e do acolhimento familiar, para que no futuro, até, quem sabe, possamos ter aqui no nosso Conselho, acolhimentos familiares, mais acolhimentos familiares, se calhar menos acolhimentos residenciais. O Centro de Bem-Estar Social vem aqui falar sobre estas duas temáticas, porque tem em si, funciona em si, com as duas situações. Tem um Centro de Acolhimento e tem uma Bolsa de Pessoas para já para o acolhimento familiar. Portanto, como todos sabemos, o acolhimento residencial é feito em casas e o acolhimento familiar é feito com os indivíduos ou com famílias. A CPCJ escolheu este mês para falarmos sobre o acolhimento familiar e o acolhimento residencial, porque é o mês da família. É importante que nós todos saibamos e pensemos que uma família tem que ter condições de vida, de suporte, para que as nossas crianças tenham um futuro melhor. E, portanto, também estamos a comemorar o mês da família, mas também queremos que estas crianças sejam o nosso futuro e um bom futuro. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente da CPCJ de Abnavente. Na sessão de abertura, a vez de ouvir o Presidente da Direção do Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta, Dr. Vítor Cruz. Boa tarde a todos. É com o enorme gosto que o Sebeza aqui está. Uma pequenina história, nós pertencemos ao Conselho de Torres Novas, existimos há 43 anos e somos parceiros desde o primeiro dia da Segurança Social. Nós, com o acolhimento familiar, ficamos com a nona valência, temos nove valências. O acolhimento familiar, especificamente, nós representamos o Distrito de Santarém, portanto, fomos convidados pelo Instituto da Segurança Social para sermos os representantes do Distrito de Santarém e é nesse âmbito que estamos a correr todo o Distrito e que, não obstante estarmos sediados em Torres Novas, damos apoio a toda a gente e que é um gosto enorme podermos abranger famílias de todos os conselhos do nosso Distrito. A nossa instituição tem cerca de 800 utentes, temos acordo com o Segurança Social para 526 utentes e temos as valências de creches, jardim de infância, temos ATL para o segundo ciclo, depois para o terceiro ciclo e secundário temos o Centro de Ocupação Juvenil, depois no setor dos adultos e idosos temos o Centro de Dia e o Apoio Domiciliário e também temos o Centro de Convívio. Otimizando as nossas instalações, portanto, construímos umas pequenas pechinhas, chamamos tanques, onde prestamos serviços também aos nossos utentes de hidroginástica e de aprendizagem para bebés. Aproveitando o altruísmo de instituições nacionais, bancárias, a Caixas de Autopósitos, o BPI, a Caixa e outras instituições, vamos concorrendo aos projetos que eles têm, que são publicitados e vamos conseguindo, portanto, que as nossas instalações sejam melhoradas com prestação de serviço. Neste momento temos um ginásio equipado com a ajuda da Fundação da Caixa e da Caixa Geral de Depósitos, contratámos um técnico de esporto e damos toda a operacionalidade desportiva e de lazer aos nossos adultos e idosos, portanto, estamos muito satisfeitos com o que fazemos e temos ainda muito para fazer. Agradecemos o convite e esperemos que gostem da sessão. Muito obrigado. Só mais um pormenor, o acolhimento residencial. Nós já temos experiência, entramos agora no 11º ano, portanto, o nosso lar de infância e juventude já fez 10 anos. O acolhimento familiar começámos agora em novembro, já temos duas famílias, duas crianças, estamos em vias de também ajudar mais duas crianças e já temos quatro famílias certificadas e temos também outras em formação. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vítor Cruz, excelente exemplo de luta de trabalho a favor de uma comunidade. e vamos dar início ao painel 1 desta sessão. Sob o tema acolhimento residencial da teoria à prática, vão intervir e passo a chamar para ocuparem os seus lugares o Dr. Bernardo Oliveira, psicólogo clínico e membro da equipa técnica do lar de infância e juventude do Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta, Dr. João Oliveira, professor do ensino básico e membro também da equipa técnica do lar deste lar que acabei de referir, a moderar a sessão estará a Dra. Ana Asiaga, que é representante da Segurança Social. Dra. Ana, também peço que ocupe aqui o seu lugar, tal como os outros mencionados. Dr. Ana Asiaga, depois passo-lhe a palavra para fazer todas as introduções que se importam. Ora, muito boa tarde, quero agradecer então a participação de todos que estão aqui esta tarde connosco para partilharmos aqui um pouco sobre o acolhimento residencial e o acolhimento familiar. Passo a palavra então ao Dr. Bernardo Oliveira, que é psicólogo clínico e membro da equipa técnica do lar residencial, o qual nos vai abordar aqui as temáticas ligadas exatamente a esta resposta e à aplicação desta medida que está prevista na lei de proteção de crianças e jovens em perigo. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito mais obrigado à CPCJ por este convite. A nossa apresentação vai se dividir em duas partes. Eu fico aqui com esta primeira e esta primeira serve muito para contextualizar e na verdade fundamentar aquilo que é o nosso trabalho, não é? E para contextualizar o nosso trabalho é preciso percebermos três coisas. Na verdade, o que é que o legitimiza, não é? O que é que o motiva e depois como é que estas crianças nos chegam, não é? Quem é que as traz até nós? O que legitimiza este trabalho é, sem dúvida... O que legitimiza este trabalho é, no fundo, uma lei que foi criada para salvaguardar e proteger, não é? E salvaguardar os direitos das nossas crianças. O que o motiva é, sem dúvida, esta necessidade de promoção destes direitos e de reconhecer as crianças como o futuro. E como é que elas nos chegam? Bem, elas chegam-nos porque são encaminhadas, não é? Depois de processos de avaliação e de sinalização. Esta lei, não tão jovem quanto isso, não é? Criada desde 1999, criada para regulamentar toda a nossa atividade, o nosso trabalho, não é? E os objetivos do nosso trabalho. Tem por objetivo a promoção dos direitos, a proteção das crianças e dos jovens em perigo. Forma a garantir o seu bem-estar e o seu desenvolvimento integral, não é? Esta lei legitimiza toda a nossa intervenção, não é? Toda a intervenção que é necessária para a promoção destes direitos, a promoção também, não só dos direitos da criança e do jovem que está em perigo, mas também da articulação com os seus pais, os seus representantes legais, não é? Promover a sua educação, a sua formação, não é? Para que tenha garantida toda a sua vida. E importa perceber, antes de mais, alguns conceitos, não é? Conceitos que são importantes para a contextualização da aplicação destas medidas, que é o contexto de risco e de perigo. As crianças e as crianças que estão sujeitas a mal-lustrados, implica que sejam sujeitas a situações de perigo em que os seus direitos básicos estão a ser violados, não é? E as suas necessidades fundamentais para o seu desenvolvimento não precisam ser respeitadas. Claro que são conceitos que as pessoas que estão nesta sala estão muito familiarizadas com, porque trabalham, não é? Muitas vezes em entidades em matéria de infância e juventude. Mas não quero mais rever, não é? O risco, que é um conceito um bocadinho mais largo, diz respeito às vulnerabilidades a que a criança pode estar posta. E o perigo é a concretização dessas vulnerabilidades, ações, situações, onde a integridade da criança é posta em causa, não é? E quando estas crianças, ou estes processos, ou estes casos são sinalizados, é preciso termos sempre em conta fatores de risco a que estão os pós e os fatores de proteção a que o seu agregado, a que o seu contexto, em que o seu contexto está situado. Eu tenho que ser um bocadinho simples, porque temos realmente pouco tempo, mas não queria deixar de falar nestes conceitos. A presença de fatores de risco não implica que a criança esteja em perigo e que tenha de ser retirada e que tenha de se atuar, não é? Implica que haja uma avaliação. E a questão é que, em que balanço, é que a presença de fatores de risco e a presença de fatores de protetores, não é? Não invalida o seu desenvolvimento e o seu percurso e põe em causa a sua integridade, não é? Para isto, há uma série de entidades que convivem com a criança, que estão atentas, não é? Que a observam e que, na evidência desta necessidade, sinalizam. E a lei dá-nos diretrizes muito próprias. A criança está em perigo quando? Está abandonada e de entrega a si própria, sofre maus tratos específicos físicos, emocionais, sexuais, está a cuidar de receios e não tem vinculação com os seus permitores, não é? É obrigada a ter atividades e trabalhos excessivos, está sujeita de forma direta ou indireta a comportamentos que afetam gravemente o seu equilíbrio ou assumem comportamentos ou atividades que não são próprias para a sociedade e para o seu desenvolvimento, como seja, percurso de doença e transgressivos, consumo de drogas, etc. Então, perante estas situações, e quando nós conseguimos observar isto, não é? O que é que se faz? O que é que temos que fazer? E implica estar sempre muito atentos. Atentos aos sinais, atentos à criança. O que é que ela nos mostra? O que é que ela nos diz? O que é que ela não nos diz e tenta esconder? Que alterações tem no seu comportamento? Que alterações tem na sua vivência, na interação com os colegas, na interação com os professores? E uma vez que conseguimos ver isto, há que refazer e há que reportar esta sinalização. Nós, muito facilmente, sabemos a quem nos dirigir. Trabalhamos com estas casas, com estas entidades, e sabemos o que fazer. Mas nós, também, enquanto pessoas integrantes desta sociedade, temos que perceber que esta comunicação é obrigatória e há que fazer chegar a alguém com responsabilidade social ou com alguma forma de conseguir atuar este tipo de problemas, quando percebemos que a criança não está a ter um desenvolvimento normal. E estas situações têm que ser reputadas a esta identidade. Como é que nós sinalizamos? De uma forma anónima ou identificada, é indiferente, respeitando as entidades com competência em matéria de infância e juventude, às comissões de promoção e proteção, ou diretamente às autoridades e ao Ministério Público. Posto isto, e uma vez que existe esta sinalização, existe e têm que se cumprir todos estes pressupostos, estes pressupostos que estão indicados na lei e que vão regulamentar e regularizar esta intervenção. O primeiro pressuposto é sempre o seu superior interesse e todas as decisões têm que ser tomadas neste sentido. As crianças têm sempre o direito à gravacidade, à intervenção precoce, porque sabemos que quanto mais cedo conseguimos intervir e tomar medidas e prestar apoio, mais sucesso teremos. O princípio da intervenção mínima e da proporcionalidade, ou seja, não vale a pena, e muitas vezes sabemos que não é produtivo, ativar um conjunto muito grande de recursos, às vezes temos que atuar num contexto específico, numa situação específica, e que daí teremos os resultados. tem que sempre ser vista esta questão da responsabilidade parental. ou seja, não é e não deve ser a desresponsabilização destas pessoas na vida da criança, mas deve ser sempre feita no sentido que os pais assumam sempre os seus deveres perante os menores. deve-se dar primazia e continuidade às relações psicológicas profundas, à prevalência na família e da família, quando não na pessoa dos prognitores, à família alargada e próxima, obrigatoriedade da informação, a criança e os seus prognitores devem estar sempre informados dos seus direitos e de tudo aquilo que vai acontecendo no processo, ao lição obrigatória e participação, quer da criança, quer dos seus responsáveis, quando a idade permitir, como é lógico, e o princípio da subsidiariedade, que nos diz que a intervenção deve ser sempre efetuada pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude. Quando isto acontece, temos que respeitar-nos sempre. Aqui, esta pirâmide, diz-nos que, à medida em que vamos subindo, vai-se também afunilando um bocadinho a especificidade da intervenção, por competências cada vez mais técnicas. Na base, temos sempre a comunidade, a família, os vizinhos, ou seja, todos os grupos que, de alguma forma, podem ser olhares atentos. E, quando a intervenção se jogada por aí, vai subindo em entidades com competências técnicas mais específicas e que conseguem ter uma intervenção cada vez mais específica para ajudar nestes processos. A lei de promoção e proteção contém uma série de medidas. As medidas são sempre para a promoção dos direitos e proteção das crianças, que as afastem dos perigos a que estas estão expostas e em que estas se encontrem, proporcionar-lhes condições que permitam proteger e promover a sua segurança, a sua saúde, a sua formação e educação e desenvolvimento, e garantir aqui, quando é necessário, uma recuperação física e psicológica de possíveis situações em que tenham sido vítimas. As medidas são estas, não é? São seis medidas. Apoio junto dos pais, apoio junto do outro familiar, confiança à pessoa idónea, apoio à autonomia de vida, acolhimento familiar, acolhimento residencial e confiança à pessoa selecionada para adoção, família de acolhimento ou instituição com vista à adoção. Hoje o que nos traz aqui é sem dúvida as medidas que estão no final, que são as medidas de colocação. Hoje trazemos duas medidas de colocação, que é a medida de colocação em instituição de acolhimento residencial e depois a medida de colocação em família de acolhimento. E a lei, como completa que é, e isso é uma coisa que temos que ter no chapéu, à nossa legislação, que é muito completa, a lei regula toda a nossa intervenção, todo o funcionamento da casa, a intervenção que temos que ter e isto, mais do que tudo, é uma grande segurança para nós. Legitimiza todo o nosso trabalho, não é? Controlo, de alguma maneira, porque para isso há entidades que nos vão acompanhando e percebendo se realmente o trabalho está a ser feito, se os direitos da criança estão a ser respeitados e esta lei, eu vou juntar, digo, que nos diz de que forma é que as nossas casas de trabalho, como é que elas se organizam, como é que a nossa equipa deve ser constituída, não é? Isto, de alguma forma, ajuda-nos a organizar, não é? e todo o trabalho. E eu apresento-vos agora o que é que é um lar de infância e escritudo, não é? É uma medida de promoção em relação ao termo mau status e negligência e incapacidade educativa dos profunitores ou substitutos. Isto mudou sozinho. São instituições em regime aberto, não é? Portanto, não há qualquer tipo de contenção forçado, não é? Em regime aberto. Isto está a mudar automaticamente? Não sei porquê. Estão organizadas de uma forma a favorecer a relação afetiva do tipo familiar com uma vida diária, individualizada, personalizada, com vista à integração na comunidade. Não é? Aqui, algo está a dar do que se passa neste momento. em 2021, isto são resultados do relatório CASA, não é? Um relatório para que todas as instituições contribuem com a informação dos seus jovens. Sabemos que se encontram 6.369 crianças institucionalizadas. Isto em 2021. Sabemos que não existe defenças significativas entre rapazes e raparigas. Dos 12 aos 17 anos, 51% têm entre os 12 e os 17 anos. Se considerarmos que os jovens dos 12 aos 20 registraram um aumento, portanto, contrariamente ao que se tem vindo a acontecer, as crianças vão permanecendo em acolhimento até mais tarde. E isso é bom, quer dizer, que vêm salvaguardados os seus direitos até conseguirem estabelecer uma vida adulta. comparativamente ao ano anterior. Como eu explicava, as faixas que sofreram o aumento foram, sem dúvida, as faixas superiores aos 20 anos. Quais são as principais situações que levam, acima de tudo, a que as crianças sejam institucionalizadas? Isto também adaptados deste relatório. A falta de supervisão e acompanhamento familiar, a falta de supervisão e acompanhamento familiar, 35% das situações devem-se a este fator, exposição de os parentais desviantes, cerca de 749 jovens, em que o adulto potencia na criança os padrões para uma transgressão de conduta desviante e antissocial, e a negligência dos cuidados, de educação e saúde. E sem mais de uma hora, não é? Uma vez que temos este empadramento todo, eu penso aqui ao meu colega João para vos apresentar a nossa casa, não é? Contestualizar toda a nossa intervenção, tudo aquilo que nós fazemos com estes jovens há longos textos, 11 anos, que é uma intervenção muito abrangente, em muitos contextos, próxima e com muito amor. Antes de passar a palavra aqui, mostrar-lhes aqui que eu fiz questão de recolher, não é? Alguns testemunhos, o que é que foi para eles, o que é que é aquela casa para eles, o que é que é o acolhimento, o que é que foi todo este processo que eles viveram e que têm vivido nos últimos anos. E muitos deles dizem, é uma nova fase, onde algumas crianças têm a oportunidade de fazer novas coisas, de conhecer novas pessoas, ter quem cuide mais de mim. É um sítio novo, com pessoas que me vão ajudar a ser mais feliz, porque estamos aqui a procurar alguma coisa que ocorreu mal na nossa vida. É viver numa casa com outras pessoas, é ter uma vida nova. É ser acolhido numa instituição para o nosso bem-estar. Isto são palavras deles. E, bem-vindos, aqui à nossa casa. João Assumes. Então, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Deixem-me só dizer o seguinte, o nosso lar de infância e juventude teve na gaveta a ser preparado durante 10 anos. Em Torres Novas sempre houve, através da Santa Casa da Misericórdia, o lar das raparigas, tem cerca de 50 anos, mais ou menos. O nosso lar fez em janeiro 12 anos. Eu trabalho no lar de infância e juventude, não sendo da área social, fui recrutado há 10 anos. Pronto. Tinha sempre um fantasma na minha cabeça das instituições e o que é que aconteceu. Estava muito presente algumas notícias menos boas. E é importante também, às vezes, vir com um olhar externo sobre as coisas para tentar marcar e fazer a diferença. O que eu senti logo, à partida, é que, só através mesmo da direção dos colegas de trabalho, que a nossa casa era uma casa extremamente aberta, não há segurança, as janelas também estão abertas, qualquer pessoa que seja, neste caso, próxima de nós pode visitar a casa, pode falar abertamente com os nossos jovens e isso é bom. Acho que não temos nada a esconder e o nosso trabalho só evolui com a ajuda de todos e cada pessoa que lá vai nós também perguntamos sempre o que podemos fazer de melhor para melhorar e estas formações eu posso dizer que não sou da área mas durante 10 anos estou sempre aí desse lado. Raramente estou aqui, posso ser sincero, com este tema é a minha primeira apresentação. Portanto, já tive outras oportunidades de fazer exposições mas assim é a primeira vez. Espero não estragar o trabalho do meu colega Bernardo. Portanto, então, tem vida própria? Tem vida própria? Ok, boa, já está a correr bem. Portanto, mas eu vou tentar sair rápido porque também não gosto de apresentações assim muito monótonas, não foi o caso do Bernardo, mas, então, o que nós estamos aqui a ver é mesmo a nossa casa como ela é pintada de cor de rosa porque inicialmente era para ser um cat. À última da hora a segurança social disse-nos assim rapazes, o que faz mesmo falta é um ar de infância e juventude e nós, mãos na cabeça, o que é que vamos fazer agora? Entretanto, passado dois anos da nossa abertura, três, eu andei, juntamente com o meu colega, a vender berços pelo Oral-X. como podem ver, tínhamos tudo equipado e tivemos que nos desfazer das coisas. Portanto, temos aqui algumas imagens da nossa casa. Entretanto, o nosso presidente já disse, somos a oitava resposta do Centro de Bem-Estar, recebemos os primeiros jovens em janeiro de 2011, por isso é que eu estava a fazer a ressalva dos 12 anos de abertura. Entretanto, acolhemos sempre 12 jovens. Neste momento, o mais novo tem 10 anos e o mais velho tem 22. O primeiro universitário que nós temos está no terceiro ano de desporto em Castelo Branco. É um orgulho para nós. A equipa técnica, a equipa técnica, um assistente social, um psicólogo e um professor, por acaso, foi lá para. Equipa educativa, seis educadores, diversas formações, é importante serem de várias áreas. Voluntários em diferentes áreas e muitos parceiros na comunidade, tentamos ter voluntários, quer professores, quer explicadores, em relação ao trabalho na comunidade, também tentamos sempre envolver os jovens em vários projetos. Então, qual o trabalho desenvolvido no lar de infância e juventude, intervenção terapêutica? Eu acho que aqui esta parte de intervenção terapêutica é muito importante. Nós somos o que somos porque tivemos a oportunidade de nascer numa determinada família. Eu acho que sempre o que faltou a estes jovens foi a oportunidade de nascer numa outra família, com outras condições. então, nós, por muito ou pouco tempo, nós, em 12 anos de existência, já conseguimos marcar, espero eu, sempre, trabalho com isso todos os dias de forma positiva, cerca de 50 jovens em 12 anos. pressupostos de intervenção terapêutica, centrados na necessidade da criança, jovem, e na reparação emocional, trauma, de acordo com o seu projeto de vida. Acho que eu não vou, não quero estar a ler tudo o que está aqui, até porque estou preocupado, portanto, acho que o importante é perceber que temos que dar e fazer com que o ambiente seja o mais saudável possível e tentar que os jovens se sintam integrados lá em casa, embora não seja uma família, embora haja rotatividade de pessoas, eu acho que o acolhimento familiar tem uma grande vantagem no rácio de família, dois adultos para duas crianças, como é a típica família portuguesa, mais ou menos, pai, mãe, dois filhos. Pronto. Entretanto, a nossa intervenção é sempre sentada na criança, na família da criança, é muito importante que o jovem perceba que a família está ao nosso lado a tentar fazer o melhor por ele, portanto, nós não temos as respostas todas, a família também não tem, mas todos juntos, sempre com a opinião da criança, vamos tentar que a vida seja um pouco mais fácil. o grupo também é importante para a criança se sentir incluída, a parte da escola assume normalmente um papel de destaque, mas aqui só quando as outras estiverem todas satisfeitas. Nós, na parte da intervenção terapêutica, na criança e no jovem, tentamos sempre fazer um pré-acolhimento, ou seja, a criança vai visitar a nossa instituição e não vai ficar lá, vai só visitar, normalmente é na semana anterior, nós tentamos que seja o mais agradável possível, com alguns jovens em casa, fazemos um bolo, fazemos um chazinho, consumos, ele lancha, sabe mais ou menos em quarta é que vai ficar, conhece dois ou três, e depois regressa para haver, para ser algo que ele tem tempo para digerir. Nós, diz-nos, neste caso, estudos e a experiência própria, que é muito traumatizante o primeiro dia a chegada à instituição. Nós tentamos sempre que seja difícil, sim, já sabemos, mas não tão difícil quanto ele espera. Tentamos surpreender um bocadinho. Acho que aqui esta parte temos vindo a melhorar, é claro que nos acolhimentos de urgência não é possível, e nós também percebemos isso, recebemos um miúdo na pandemia em março, ou seja, estávamos todos ainda a tentar perceber o que era, e chegou-nos um miúdo na altura com sete anos. Foi um miúdo que até hoje, para mim, foi o mais difícil, porque tenho um filho um pouco mais velho do que ele, e era, mexeu bastante comigo. Mas eu acho que é importante mexer connosco, porque só quando nos desafia é que nós ainda tentamos superar-nos, e isso é importante. Portanto, aqui, os quartos, por exemplo, são preparados de acordo com o processo que nós recebemos. Nós lemos o processo com muita atenção, tentamos preparar a casa, fazemos mudança de quartos, conversamos com os jovens, que é muito importante para quem está a chegar. Está a avaliação diagnóstica, é feita ao longo do tempo, não precisa de haver pressa, é devagar, depende de jovem para jovem, de acordo com as idades. A reparação emocional. É claro que aqui também difere muito, cada jovem é um, e nós estamos muito preparados para os ouvir, para esperar também que eles nos digam coisas. Há muitos que dizem logo muita coisa, há outros que não falam, que se isolam, e nós vamos tentando pouco a pouco, às vezes em grupo, outras vezes, quando o levamos a assistir a um jogo de futebol de outro jovem, às vezes quando damos uma volta com ele, vamos comprar qualquer coisa e aproveitamos para levar aquele jovem em particular para ver se o contexto de estar dentro de quatro paredes, eu costumo dizer que é demasiado cimento na vida deles. Eles precisam também de sair de lá. Portanto, aqui a promoção de competências, a autonomização, aqui eu posso dizer que tanto faço um relatório escolar como estou com eles a cozinhar, portanto, tanto sou o encarregado de educação deles nas escolas e são muitos, como estou a ensinar a passar de uma camisa a ferro, portanto, acho que se eu faço em casa também não me custa nada fazer no trabalho e eles sentem esta proximidade com algo que é importante. Portanto, nós ligamos-nos às pessoas quando percebemos que todos somos humanos, portanto, por isso eu vos disse, é claro que é a primeira vez, mas sei que vocês também vão escutar com a mesma atenção do que fosse a centésima vez, é exatamente igual. Portanto, aqui temos esta promoção de competências que passa pelo tratamento de roupa, passa por aprender a cozinhar, passa pela higiene do próprio quarto e dos outros espaços, passa por aprender a conservar também o próprio lar, passa pela limpeza também da nossa carrinha, por exemplo, um promenor em relação à nossa carrinha. A nossa carrinha é uma carrinha antiga, tem 20 anos, mas é descaracterizada. Os miúdos não merecem ir para a escola com o rótulo de instituição. nós estávamos no lar e foi o melhoramento que nós fizemos, falámos com a direção e tivemos 4 ou 5 anos com a levar o transporte sempre com o símbolo de despesa. Achámos por bem e também derivado das formações que fomos fazendo, comprar um carro baratinho para conseguir que tivesse descaracterizado, fosse o nosso vai e vem e os miúdos, acho que é uma pequena ajuda, mas para eles significa bastante. Portanto, aqui, a promoção de competências, esta parte das rotinas e os hábitos da higiene alimentar. É claro que a primeira tabela que estava vai aparecer agora, todos eles, cá está. Nós temos uma tabela porque na nossa casa também temos essa tabela, mas é mentalmente. Pronto, esta tabela só existe porque às vezes há funcionários que não sabem muito bem o trabalho e tem que existir alguns horários, mas somos flexíveis. Acho que uma das palavras mais ouvida é a mesma flexibilidade. Temos que ser flexíveis para que os jovens também sejam flexíveis connosco e a rigidez de pensamento deles tem muito a ver também com aquilo que nós estamos. Nós temos que ser flexíveis e eles também o serão, certamente. Há uma frase muito gira que serei que me deves que seja amor. Certamente que vocês a maioria conhecem. Portanto, esta parte, as rotinas alimentares, higiene, sono, que é extremamente importante. A relação com a escola, esta parte aqui também é muito importante, mas não tão importante quanto eles se sentem. Primeiro, estamos a regular o jovem e se o jovem nos chegar com algum problema que nós achamos que ainda não pode ir à escola, eu próprio ou alguém da equipa irá à escola durante esta semana o Jorge ou o Manelo ou o Luís ainda não irá à escola por isto, isto e isto. Pronto. Não vale a pena estarmos a tentar com o miúdo entre uma sexta-feira e logo na segunda esteja na escola e depois aqui temos problemas de um processo disciplinar. Portanto, tem que ser tudo com alguma calma. Portanto, relação com os outros em motivação na comunidade, aqui também é muito importante que lá está os desportos desde o futebol, o futsal, o ténis, a catequese, os escuteiros, o judo, o basquete têm a ver com o gosto e com o interesse de cada um. O jovem diz qual é que é o gosto que ele tem e nós vamos lá e tentamos falar com as pessoas para ver se ele tem essa oportunidade. Pronto. Aqui, emocionalmente, também são os jovens que são sempre trabalhados semanalmente todos os dias tentamos conversar com cada um deles, pelo menos 10 minutinhos quando chegam da escola a perguntar. Nós sentimos logo quando é que um jovem não vem bem, basta entrar em casa. Portanto, há aqui coisas à partida que nós já o conhecemos, então damos um bocadinho de espaço, ou ele próprio vai ter connosco o gabinete ou nós vamos ter connosco ao quarto e conversamos um bocadinho. E se ele não estiver disposto a estudar um dia ou fazer algum trabalho também não é por aí. a autonomia cognitiva e a tomada decisão, os jovens são sempre ouvidos porque é a vida deles, não é a nossa vida. Uma coisa é aquilo que nós achamos, que é o melhor para ele, outra coisa são as decisões. Portanto, temos que fazer um acompanhamento e ir acompanhando sempre a decisão, se é assim, se não é assim, a proximidade ajuda, ajuda bastante. Pronto, agora, esta parte não é visível, mas tem a ver com a rotina. Damos sempre uma janela de horário, por exemplo, acordar durante a semana entre as 8 e as 10, porque há miúdos que entram às 8 e meia, há miúdos que entram às 9, há miúdos que entram às 10 e 20, depende, os miúdos não têm que acordar tudo à mesma hora e uns têm que respeitar os outros. Estás a fazer muito barulho, há gente a dormir e tem que se levantar com cuidado, porque amanhã troca. Pronto. A hora da refeição também é assim, normalmente os nossos rapazes comem todos na escola, almoçam na escola, quando acontece alguma coisa, nós também cancelamos as refeições, conversamos com o jovem e ele vem almoçar a casa, para nessa hora de almoço termos uma janela para conversar um bocadinho com eles. Pronto. Aqui, as tarefas da tarde também têm a ver com o lanchar, o conversar um bocadinho com as pessoas que estão à tarde, fazer os trabalhos de casa, as atividades desportivas e depois o deitar. Aqui, o trabalho com as famílias, temos contactos semanais e regulares, telefonemas e visitas. Normalmente, os contactos são à terça e quinta e nós fazemos especificamente à terça e quinta para não cansar muito quem não recebe telefonemas, porque era extremamente cansativo estar sempre, sempre, sempre a tocar o telefone e assim já se sabe que às terças e quintas há telefonemas, quem recebe telefonemas fala com as famílias, quem não recebe já sabe que há aqueles dois dias em sete que os telefonemas são permitidos. Em relação às visitas, são sempre combinadas, maioritariamente são durante a semana, quando está a equipa técnica a trabalhar, temos vários jovens a ir a casa ao fim de semana, a passar férias também com as famílias, incentivamos sempre ao contacto próximo entre eles. Portanto, quando há alguma impossibilidade, pedimos às famílias para avisar e para conversarem também com os jovens, para os jovens perceberem que não teve nada a ver connosco, foi apenas o imprevisto que a mãe ou o pai ou a avó não pôde ir, mas é importante ser conversada entre eles, nós ficarmos fora da educação, da equação. Portanto, temos aqui as famílias também lá está, são ouvidas nas tomadas de decisão, portanto, são decisões em conjunto. Nas festas que nós fazemos, normalmente em janeiro temos o nosso aniversário e em junho o arraial, há sempre o convite a casa abre para as famílias, as famílias vão lá, já por si só é uma casa aberta, mas há estes dois momentos por ano que são chave para as famílias visitarem. Pronto. Agora, nós sentimos que quanto mais abertos nós formos, a casa for aberta, mais próximo, neste caso, os jovens se sentem, nos amigos dos jovens, nos aniversários, pelos serem também convidados para os aniversários, era algo que eu achava muito estranho, no início, era os meios não serem assim, muitas vezes, convidados para os aniversários e entretanto foi mudando e eu acho que também teve a ver com esta nossa mudança de mentalidade de começarmos a abrir sempre a casa, convidar-nos para depois haver esta troca. Atualmente, temos um jovem com 10 anos, está no 5º ano, pratica futebol, temos um com 13, no 7º ano, ginásio, 14 anos, 7º ano, escuteiros, portanto, podem ver a nossa tabela, esta parte nota-se bem, portanto, há aqui já alguns mais crescidos que não fazem desporto, também porque fazem de outra forma, o nosso, que está no 3º ano, desporto de licenciatura, já faz parte do curso dele. Temos um jovem que está a estagiar, postagem profissional na Renova, também está cansado, mas já foi triatleta, já foi escuteiro, já teve também o tempo de fazer bastante desporto. Portanto, temos um jovem, 17 anos, no 12º ano, está em part-time no KPFC, como no 12º ano tem aulas só da parte da manhã, ele está a trabalhar. Achamos que é muito importante esta parte em relação ao acolhimento, o acolhimento, no nosso entender, tem esta lacuna quando é necessário, que seja necessário ou o acolhimento familiar mais cedo ou o residencial mais cedo, porque há aqui diferentes idades e eles depois, quando ficam com muitas retenções, já impossibilita terminar o 12º ano. E aqui pode ser uma barreira para eles no mercado de trabalho. Atividades desenvolvidas, vamos várias vezes, neste caso, à praia. Aqui temos que agradecer à direção, porque temos uma direção e fazemos parte de uma estrutura que nos possibilita proporcionar várias atividades aos jovens. Isto também é muito importante na tal reparação emocional do trauma que os jovens precisam. Para cada trauma, para cada situação de vulnerabilidade, é preciso várias atividades positivas para compensar esse trauma. Normalmente, há sempre em déficit. Entretanto, os passeios BTT, atividades esportivas, culturais, gastronómicas, bricolais, conservação do lixo, porque eles vão passear, mas depois também vão pintar paredes, que é importante, eu também ajudo. Portanto, voluntariado, liga portuguesa contra o cancro, cáritas, cruz vermelha, banco alimentar. Nós fazemos questão que os jovens percebam que são ajudados, mas também é a missão de todos nós, não só deles, porque nós também estamos presentes nestas ações, todos ajudarmos. algumas atividades que vamos desenvolvendo. Aqui, esta imagem é o nosso pátio. Aqui temos, neste caso, uma figura do educador de referência, educador ainda mais próximo do jovem, atribuição em reunião técnico-educativa, aqui também tem a ver com o gosto do jovem por determinado educador ou educadora, temos homens e temos mulheres, atento às reais necessidades, físicas e emocionais, porque às vezes há coisas que nos vão escapando, porque eles são doze. Portanto, se houver alguém que estiver mais ligado, certamente sinaliza de uma forma mais fácil. Maior proximidade nas questões de saúde, escola, família e desporto, higiene e vestuário, alimentação, o dinheiro de bolso das semanadas, saída com os amigos ou com as namoradas, a importância da escola. No fim, do tal bem-estar físico e emocional é a principal prioridade, porque aqui temos que dar estrutura, temos que dar ferramentas para que ele consiga depois entrar no mercado de trabalho. Pronto, aqui, dar a conhecer o espaço físico e funcionários. Nós temos por hábito, sempre que nos chega um jovem, irmos com ele à escola para reduzir a ansiedade, para eles saberem logo, primeiro que o jovem nos pertence, porque é meio caminho andado, a escola e os auxiliares e os professores, depois facilmente ligam para nós se houver algum problema e nós vamos à escola. E para ele também se sentir mais integrado e sabe logo onde é que é as coisas. Portanto, eu acho que todos nós tivemos aquela experiência de mudar de escola e não saber onde é que era uma sala e ter que perguntar, isto também ajuda. Pronto, aqui também, o percurso escolar, já o disse, é descolhido também sempre com o jovem e às vezes não faz sentido o miúdo ser transferido de escola. Posso vos dar um exemplo. Tivemos um recolhimento, o jovem já estava na escola em Alcanena, estava no 12º ano, ia para o 12º ano por um ano, não faria sentido ele estar a mudar para Torres Novas. Então, nós é que fomos à escola garantir, neste caso, que estava tudo a correr bem, reuniões com o diretor de turma e depois explicar que a partir daquele momento havia uma medida judicial e éramos nós os responsáveis. Aqui, esta parte também é muito importante, tem a ver com os diretores de turma que eu já mencionei, estamos sempre próximos, temos agora vários dispositivos, temos o, para além das reuniões físicas, o online agora veio para ficar, o que também ajuda quando temos vários jovens, acho que é uma ferramenta muito boa. As rotinas de estudo, também importante, a parte do fim de semana, eles habituarem-se a trabalhar um bocadinho e aqui, era difícil no início, mas conseguimos incutir esse espírito nos jovens e na casa. Nós fazemos assim, então, de manhã, vocês vão arrumar o pequeno almoço, vão arrumar o vosso quarto e depois temos um período de estudo. Depois temos o almoço e no fim do almoço vocês já têm os telemóveis, os computadores, os tablets e isto mais uma vez reduz a ansiedade e dá a previsão de quando vamos ter as coisas. É o não por agora, não é não, não vais ter porque não apetece. Não, é assim, toda a gente faz assim. Portanto, eles já sabem que vão fazer as coisas e depois, eles cumprem, a parte deles nós cumprimos a nossa e as coisas correm, correm bem. Pronto, aqui, as plataformas digitais, é muito importante, agora, quase que somos o CSI e estamos a investigar passo a passo dos miúdos. É assustador a forma como nós conseguimos controlá-los. Mas temos que usar isto com alguma responsabilidade e comunicar sempre com o jovem para perceber. Apareceu lá uma falta disciplinar, o que é que aconteceu? Temos que primeiro, em vez de cair em cima do jovem, vamos conversar com ele calmamente ou uma falta de trabalho de casa ou uma falta de material. É importante consultar as coisas mas também ver se marcou refeições, se não marcou, se almoçou, se não almoçou, se foi ao MEC com os amigos, se avisou, se não avisou, se para a próxima tem que avisar, há algumas coisas que é importante. Também temos uma professora do Ensino Especial lá em casa, do plano de casa, porque a maioria dos nossos miúdos tem o decreto-lei, neste caso, de 54, 18. Entretanto, aqui a promoção do sucesso escolar em contexto do acolhimento presidencial, o diagnóstico escolar, consultamos sempre o processo escolar do jovem para perceber melhor aquilo que o jovem nos está a dizer. Nós gostamos sempre de ouvir o jovem mas também é importante consultar para saber em que escolas é que ele teve, se frequentava, se não frequentava, as faltas, os registros de comportamento, porque logo aí há algumas mudanças quando muda de instituição e tentamos que algumas coisas não aconteçam e também para avisar os próprios diretores de turma de alguns comportamentos que possam não ser os mais adequados. Depois, também gostamos de fazer o diagnóstico das reais competências do jovem, porque há coisas que ele sabe fazer, outras que não sabe e aqui é importante perceber isso. As capacidades, os pontos fortes para direcionar também o futuro, o futuro escolar dele. O estudo progressivo, ou seja, começamos sempre de baixo para cima para que o jovem possa corresponder às necessidades. Acompanhamento e motivação para objetivos. Aqui temos mais alguns testemunhos, como é que o acolhimento mudou a minha vida. Agora não preciso me preocupar com os meus pais e se eles estão a agredir. Fui acolhido e foi a pior coisa que me aconteceu. No lar, alguém cuida de mim e eu sou uma prioridade e vou à escola e alguém pergunta como correu o meu dia e já não estou sempre sozinho. Mudou a minha vida porque eu não sabia fazer nada e agora sei fazer muitas coisas, como passar a ferro, fazer comida, a ser um homem. Se não fosse esta casa, eu não sabia de mim como podia estar a roubar outras coisas. Eu estou feliz com o acolhimento destas pessoas. Obrigado. Então, muito obrigado aqui ao Dr. Bernardo Oliveira que nos falou aqui um bocadinho inicialmente sobre os pressupostos da medida do acolhimento residencial, que também é sempre importante relembrarmos e voltarmos a saber quais são efetivamente as situações de perigo que muitas vezes nos levam a aplicar este tipo de medida. Por outro lado, tivemos aqui também o Dr. e Professor João Oliveira que nos reportou aqui muito o sentir do que é o vosso lar residencial e nos trouxe aqui uma abordagem muito proactiva, muito participativa dos jovens, muito participativa também da própria instituição e o envolvimento que vocês têm aqui com os jovens e com as crianças que têm no vosso lar residencial que nos dá aqui de facto uma visão se calhar diferente para nós técnicos não, mas se calhar para a comunidade no geral dá aqui uma visão diferente daquilo que é um lar residencial e do trabalho que se faz com estes jovens e no fundo das medidas positivas que são implementadas dentro destas casas destes lares residenciais e daquilo que pode trazer de bom para estas crianças. Agora vamos aqui dar uns 10 minutos para alguém do público que queira aqui fazer algumas questões aos colegas que estão aqui presentes da instituição do Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta de Torres de Novas que como a Presidente da Comissão já tinha falado tem aqui várias respostas sociais entre elas o lar residencial e o acolhimento familiar que vamos falar no segundo painel e gostaria aqui de lançar aqui algumas questões do público que queiram ver aqui algumas questões clarificadas junto dos colegas e do funcionamento aqui do lar residencial que nos puderam trazer aqui realmente esta nova abordagem muito obrigada não sei se alguém quer quer colocar aqui alguma questão então não tem micro está aqui não tem que se dirigir aí ao centro se faz favor boa tarde outra vez vou só fazer aqui duas ou três considerações e vou deixar uma pergunta para o Bernardo e para o João perguntam-se é um caso de sucesso é mas tem muitas contrariedades tem eles são são 11 funcionários para 12 jovens e crianças mas eles as crianças têm os seus problemas e os jovens têm os seus problemas e eles tentam gerir como nós gerimos em nossa casa há dias que os nossos filhos estão mais cansados há dias que não estão portanto o que nós procuramos o que estes técnicos e auxiliares procuram reportar na casa naqueles jovens é precisamente o que nós fazemos com os nossos filhos tem que dar umas pequenas nuances vou-vos dar um exemplo nós a convite da deputada Marisa Matias porque estamos sempre os nossos técnicos estão sempre à procura de coisas para os nossos jovens nós fomos visitar o Parlamento Europeu foram os 11 funcionários e foram os 12 jovens e proporcionámos a eles a primeira viagem de avião portanto mas também temos um jovem com cadeira de rodas lá e ele fez tudo ele foi a Bruxelas só não pôde andar de metro para ele teve que ser Uber o resto ele fez tudo portanto este jovem faz tudo com os seus irmãos eles também têm pequenas brigas com os nossos filhos em casa e também têm amus e também têm alegrias portanto esta é a realidade deles não é nada fácil mas tentam que as coisas sejam um pouco melhores que as crianças se sintam um pouco mais confortáveis o primeiro objetivo quando é aplicada esta medida é devolvê-los à família como podem ver já temos um jovem de 22 anos que está no terceiro ano da universidade não voltou ainda à família temos jovens de 17 e 18 anos eles acabam por ter ali uma estabilidade e um crescimento e vão ganhando raízes com a comunidade com os seus amigos nós a casa fica um pouco mais deserta ao fim de semana porque felizmente alguns conseguem ir a casa os nossos funcionários que estão com eles ao sábado e ao domingo fazem o que nós fazemos um bolinho vão ao jardim vão ao cinema portanto fazem um pouco o que nós fazemos em casa depois há aqui um pequeno pormenor que tem a ver com a parte financeira e eles a convite também foi uma candidatura que eles fizeram a convite da Fundação Benfica e da Fundação Sporting eles 12 já foram ver um jogo do Sporting e um jogo do Benfica e nós quando vamos um filho nosso a ter uma uma atividade dessa um jardim zoológico uma coisa vamos comprar um gelado ou se calhar comprar uma lembrança lá da loja do clube desportivo aqui são 12 lados 12 camisolas 12 lembranças portanto há sempre aqui um ajustamento financeiro e eles crescem com essa disciplina eles percebem que há necessidades eles têm o seu bem-estar têm cama comida roupa lavada apoio estudantil amor muito amor mas há coisas financeiras que eles não podem ter como outras crianças porque são muitos são 12 filhos são 12 coisas e eles também aprendem isso os jovens todos sabem passar a ferro participam durante a semana o almoço e o jantar são fornecidos por duas cozinhas da instituição mas depois o arroz ou algum complemento ao fim de semana são eles que fazem com os nossos técnicos portanto cria-se ali um crescimento muito bom para aqueles jovens a pergunta que eu deixo ao Bernardo e ao João que se calhar já passou pelas vossas cabeças é como é que estas pessoas que também têm vida familiar depois levam para casa tudo o que viveram durante o dia com estas crianças os problemas as alegrias basta dizer-vos que se um pai ou uma mãe disse que ia lá no domingo e não foi imaginem o que é aquilo na cabeça das crianças obrigado Bernardo e João pelo trabalho que fazem claro que é é sempre muito difícil gerir isso eu acho que o mais grave tudo é que levamos as alegrias e as tristezas e o telemóvel para casa não é? e então acaba por ser mais uma ponte que dificulta este afastamento e este desligado claro que nós enquanto equipa técnica temos sempre esta responsabilidade não é? porque não somos só funcionários não podemos ser só funcionários nas 8 horas e temos este dever de estar de prevenção e de estar atentos nas 24 7 dias por semana embora nós tentamos revisar um bocadinho esta responsabilidade entre todos porque senão não temos uma vida temos duas não é? mas isto também sempre ante com o tempo não é? a necessidade de criar este afastamento aos finais do dia ou nos períodos de férias é uma coisa que se apreende e que nos primeiros momentos eu falo por mim quando quando iniciei era difícil não é? sair sem ter a certeza que ficou tudo bem ficou tudo bem feito que está tudo organizado e depois quando se sai fazer este este afastamento mas aprende-se com calma aprende-se claro que há momentos de crise há situações mais complicadas mas é acima de tudo tem que ser aprendido diz o João quer complementar porque está lá há muito mais anos que eu então acho que é importante o tempo o tempo ajuda mas é ter a certeza que eu quero exatamente para os jovens com os quais eu trabalho e ele quer para os meus filhos e eu tenho um menino neste caso com 12 anos e tenho uma menina com 8 portanto o Diogo que tinha 2 anos e meio quando eu fui para lá e eu devo ao Diogo a minha entrada na instituição portanto porque eu estava a dar aulas e entretanto deixei deixei de dar aulas acabou e eu tinha que concorrer a alguma coisa fiquei só 2 meses à espera de colocação e eu pensei bem será que eu quero isto para mim quero todos os anos estar a concorrer então neste caso surgiu a oportunidade no fim do verão entrar para o Cepesa com através do centro de emprego nunca tinha estado desempregado já tinha tirado o meu curso a trabalhar vou experimentar pronto e entretanto passado 6 meses tive uma oportunidade para sair lá e eu conversei com o meu Diretor de Técnico para além de ser meu Diretor de Técnico que é meu amigo e disse-lhe mesmo olha Rui eu tenho uma oportunidade de trabalhar vou dar aulas preciso de uma opinião acerca da minha continuidade aqui se vou continuar ou não vou continuar ele falou com a direção e a direção achou que não ia estar a brincar os contratos comigo e eu fiquei logo efetivo portanto foi esta sinceridade que ele teve comigo que eu também tive com ele que me levou a ficar e depois para não andar a saltar e uma vez que eu tinha só 2 anos e meio eu privilegio muito muita família portanto acho que a mesma entrega que eu tenho à minha família tenho aos meus miúdos para vocês terem noção o lar fica num bairro residencial eu tenho a casa da minha mãe com uma casa de intervalo apenas portanto é fantástico os meus filhos às vezes estão em casa da avó e brincam com os meus miúdos do trabalho não vão sempre para o trabalho porque já sabem o Diogo aprendeu muito cedo a Laura de vez em quando quando era pequenina ia lá bater à porta para dizer olá ao pai mas é o trabalho do pai só podem entrar em épocas festivas e eles sabem perfeitamente podem lá ir dar um beijinho um abraço pronto tem a ver com esta proximidade portanto agora uma telemóvel como dizia o Bernardo não para porque é os grupos do WhatsApp do 5º ano do 7º ano do 8º ano do 11º ano pois é as mensagens de boa para a escola pois é que ou seja as pessoas perdem um bocadinho no salvo daquilo que é realmente importante e daquilo que porque é claro se há um teste ou foi ou não há o mal ou é preciso levar o computador para a escola nós temos que ser avisados portanto mas acho que esta parte de gerir emocionalmente é sobretudo termos a certeza que a nossa dedicação nem que seja um por dia já vale a pena o nosso trabalho porque os outros podem estar todos de mau humor podem não querer falar connosco e nós temos que respeitar mas que seja só algum sorriso já é muito bom portanto acho que os grupos vão variando já tivemos situações bastante complicadas muito difíceis muito desgastante se já pensei desistir já certamente por acaso nunca fui agredido mas também era fácil para eles que eu sou pequeno mas acho que aquilo que vos conteve foi mesmo a ligação emocional que têm connosco porque eles só não saem de porta fora porque estão ligados mas é emocionalmente não há amarras portanto aquilo quando eles têm algum problema vem até connosco portanto a pedir ajuda e a pedir solução nem todas as soluções são imediatas mas o caminho faz caminhando e um dia será melhor que o outro e às vezes basta ouvi-los acho que esta proximidade de nós de eles sentirem que nós estamos lá para eles acho que é tudo já é uma grande ajuda eu gostava de vos colocar também aqui uma questão que tem a ver com os projetos de vida destas crianças e a autonomização deles ou a reintegração da família como é que pronto como é que vocês fazem que linhas orientadoras é que seguem o que trabalha que se faz com as famílias qual é a vossa intervenção nesta articulação era importante também fazermos aqui uma abordagem a esse nível é uma questão interessante porque os projetos de vida é sempre quase o tema tábua toda a gente quer saber qual é o projeto de vida o tribunal quer saber qual é o projeto de vida e na verdade é difícil defini-lo quase que temos quase que somos compolídos de uma forma um bocadinho sutil porque é sempre a reintegração familiar e é e tem que ser tem que ser sempre a reintegração familiar porque eles é que são os pais deles tem que ser trabalhados e o contexto de onde veio deve ser trabalhado para que haja esta reintegração a verdade é que sabemos que depois do ponto de vista prática é muito complicado os nossos meios de ação são para com eles e muitas vezes tentamos e tentamos sempre articular a família promover a família ajudá-la no que é possível também sabemos que tem o acompanhamento depois de outras equipas mas também sabemos que muitas vezes o potencial de mudança é muito pouco nenhum e que depois ficam muito acostumadas ao colégio como gostam de se chamar como os meninos para o colégio ficam muito acostumadas à presença que nós temos na vida deles e tudo aquilo que facilita eles tudo aquilo em que os ajudamos e isto também tem que ser feito também tem que ser pensado mas realmente eu gosto de pensar que só não há reintegração quando a família não existe porque temos casos de jovens que não têm família os pais faleceram ou que abandonaram e já não estão no país todos os outros e sempre que possível os contatos têm que ser promovidos eles têm que ir a casa os pais têm que sentir esta responsabilização para que realmente esta reintegração aconteça o que nós temos por experiência há janelas de idade e sabemos que quando não aconteceu até aos 16, 17 muitas vezes 15 já não vai acontecer e o projeto de vida passa a ser autonomia de vida e eles acabam por trabalhar toda uma série de competências para que quando saiam dali vão viver de forma autónoma por isso é que há janelas de oportunidade por isso é que sabemos quanto mais precoce for a intervenção mais possibilidade há de haver 7 e de haver esta reintegração mas quando os casos já nos chegam aos 15, 16, 17 é praticamente impossível que haja esta mudança não sei se tem mais alguma questão tem que ser o microfone que está ao meio da sala não sei se tem O que é que eu quero dizer a vossa exposição, de forma como apresentar a vossa casa, não é? Porque realmente é uma casa de família. Eu quando vim trabalhar para este serviço, se calhar a imagem que eu tinha é a imagem das pessoas. Que não trabalham nesta área, não é? E o acolhimento era visto com alguma resistência também, não é? Seria aqui o último reduto. Neste momento eu acho que as casas também que estou conhecendo, que realmente pode ser uma grande oportunidade para os jovens fazerem de forma diferente. E eu estou muito grata pelo trabalho que vocês fazem. Eu não conheço e não tenho nenhum jovem na vossa casa, mas será uma casa a recomendar, não é? Será uma referência? Pode ser, então. Eu também faço um trabalho semelhante a este, aquelas que tenho a oportunidade de conhecer. E ainda bem que existe esta resposta na comunidade e que tem esta entrega também dos profissionais. Obrigada pelo vosso trabalho. Então, não sei se há mais alguma questão. Se não houver mais questões... Eu convidava-vos a irmos aqui a um pequeno coffee break que preparámos aqui no corredor do lado esquerdo. Cerca de dez minutos para depois falarmos aqui e refletirmos um bocadinho sobre a medida do acolhimento familiar, que é essa que essencialmente nos traz hoje aqui. E refletirmos e pensarmos e refletirmos e pensarmos e criarmos aqui novos caminhos, quem sabe. Portanto, estávamos agora aqui também um bocadinho no coffee break e, entretanto, regressamos. Vamos dar início ao painel 2 com o tema acolhimento familiar de crianças e jovens, divulgação, execução e aplicabilidade da medida. Neste painel irão intervir o Dr. Stefano Ratinho, educador social e coordenador da equipa de acolhimento familiar, a Dra. Débora Coelho, assistente social e membro da equipa técnica do acolhimento familiar, e a Dra. Joana Pereira, psicóloga clínica. A Dra. Ana Senhaga volta a fazer a moderação deste painel. Então, já voltamos um bocadinho mais confortáveis, já tivemos aqui um momento também para podermos confortunizar uns com os outros e rever aqui alguns colegas que já não vimos há algum tempo. E agora vamos aqui um bocadinho falar sobre o que é o acolhimento familiar, esta nova, esta medida que não é nova, eu digo nova mas não é nova, ela está contemplada no Decreto-Lei de Crianças e Jovens em Perigo. É uma medida que está lá contemplada tal como as outras, mas que tem tido pouca aplicação. Neste momento, nós temos o Distrito de Santarém, temos efetivamente o Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta de Torres Novas, como eu já disse há pouco, que começou com este projeto de certa forma pioneiro aqui no nosso Distrito, em que em Novembro iniciaram efetivamente esta nova aplicação, e que já têm algumas famílias e que já têm também algumas crianças as quais foi aplicada esta medida. Portanto, eu vou dar a palavra aqui ao Dr. Stefan Ratinho ou à Dra. Débora Coelho, que vai iniciar, e que nos vão dar aqui uma perspectiva efetivamente desta medida, a forma como ela se aplica, a forma como as famílias podem ser selecionadas e darmos também aqui provavelmente alguns testemunhos do trabalho que já estão a desenvolver. Portanto, vamos então ouvir a Dra. Débora. Tchau. 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 Então, boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Nós somos a equipa técnica do CEPESA A nossa equipa é constituída por três elementos Por mim, que sou assistente social Pelo meu colega, que é o Stefano Educador social e coordenador da equipa E por outro elemento, que é a Joana Pereira Que está usando por motivos de trabalho Que é psicóloga clínica O Centro Bem-Estar Social da Zona Alta É a instituição de enquadramento do Distrito de Santarém Ou seja, o que é que isto significa? Somos um dos intervenientes que somos responsáveis Por toda a aplicabilidade desta medida Trouxemos aqui alguns conselhos do Distrito de Santarém Porque estamos dedicados E queremos que todas as pessoas Todos os técnicos que a implica a medida Toda a comunidade consiga identificar O acolhimento familiar como resposta E consiga saber também como é que ela é executada Conseguimos abranger já quase todos os conselhos Do Distrito de Santarém Já fizemos algumas sessões para o Distrito mais a Norte E a Sul E claro, precisamos da colaboração de todos Enquanto técnicos e comunidade Para termos aqui mais crianças a crescerem em família Antes de falar-vos um bocadinho Sobre o que é que é o acolhimento familiar E o seu grande objetivo Queria fazer um breve enquadramento legal Muitas pessoas perguntam-nos Mas o acolhimento familiar de crianças e jovens é novo? Não, não é novo Já existe há alguns anos Surge como medida Da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo A Lei 147-99 Ao longo do tempo Foi pela primeira vez Regulamentada em 2008 Em 2015 Entre 2015 e 2017 Existiram algumas alterações Que na nossa opinião Foram um contributo para esta medida Da Lei base 147-99 Sendo que uma delas É privilegiar o acolhimento familiar Na primeira infância Ou seja, do 0 ao 6 Não descurando, claro Do acolhimento residencial Que foi tão bem apresentado pelos nossos colegas Mas está comprovado cientificamente Que é da primeira infância Que estas crianças Necessitam de cuidados individualizados Necessitam de uma família Para se sentirem seguros Protegidos Se imaginarmos um cenário De uma instituição Quem tem 20, 21 crianças Não é? Por muito que os técnicos E todos os colaboradores Sejam bons Dêem afeto Sejam dedicados Para os bebês É difícil, não é? Os colaboradores Trabalham por turnos Se calhar não existe A possibilidade de colo De estabelecer vínculo Portanto Não descurando aqui Do acolhimento residencial Queríamos apenas Privilegiar o acolhimento familiar Nesta primeira infância Entre 2019 e 2020 O Decreto de Lei de 2008 Foi revogado Tem vindo a existir Algumas melhorias E orientações Para a aplicação desta medida Pensamos também Que outra alteração Que foi importante Para a medida do acolhimento familiar Da Lei base Foi o prolongamento Do período de proteção Até aos 25 anos Não é? Sabemos E há semelhança Do acolhimento residencial Que às vezes Existem crianças Ou jovens Que existe dificuldade Em definir O projeto de vida Desta criança E para essas situações Prevê-se este Prolongamento de proteção Existem também jovens Que estão a frequentar Um percurso formativo E se este período de proteção Não for prolongado Também vai ser Alguma coisa interrompida Não é? Pode não correr Bem, pode trazer consequências Em 2019 2020 Saiu a portaria E o decreto de lei A legislação Do acolhimento familiar Sendo que vai aqui Trazer alguns direitos A estas famílias de acolhimento Uma família de acolhimento Não tem só deveres Para com a criança Não é? Também precisa ter Alguns direitos Para conseguir contribuir Para o desenvolvimento pleno Desta criança Então, em 2019 Queríamos dizer-vos Estas famílias de acolhimento Estas famílias de acolhimento Para efeitos fiscais Em relação ao código civil Que não sei se têm conhecimento Existiu também um prolongamento E à semelhança da adoção Estas famílias de acolhimento Se acolherem crianças ou jovens Até aos 14 anos Também têm direito De ter esta licença parental Por fim Em 2019 Saiu a portaria Que vem aqui Definir algumas orientações Para selecionarmos De forma criteriosa Estas famílias de acolhimento Não queremos famílias perfeitas Mas vão ter que passar aqui Por uma avaliação psicossocial Em que queremos ter em conta Fatores que são importantes Para o sucesso desta medida Estas famílias vão ser selecionadas Vão ser avaliadas E vão ser reconhecidas Reconhecidas através de um certificado Então, após este breve Encontramento legal da medida Já percebemos que o acolhimento familiar É uma medida de promoção Dos estirantes de proteção da criança Quando é necessária a sua separação Da família de origem Ou seja, como é conhecimento de todos nós Quando a família não consegue Reunir condições para cuidar desta criança Seja por um motivo que for E nós sabemos que existem Inúmeros fatores Aliás, acho que no projeto de casa Um dos maiores fatores É a negligência Há a necessidade de proteger esta criança Então prevalece, então Aqui o acolhimento familiar Na primeira infância Relativamente à durabilidade Que também é uma questão Que nos fazem muito sobre A durabilidade deste acolhimento É um acolhimento temporário A duração da medida Há semelhança De outras medidas Da lei base Ou seja, pode ter que ter Uma média de Entre 6 a 18 meses Dizendo assim Que com o prolongamento Da medida E se existir Alguma dificuldade Em definir o projeto De vida desta criança O acolhimento familiar Pode ir para além deste tempo Cada caso é um caso Depois a situação Vai ser avaliada De 106 meses E aí decide-se então E verificando também A sua família de origem Se existe Condições reunidas Para existir De unificação familiar Ou se define outro projeto De vida para esta criança Até essa decisão Pode ser prolongado O acolhimento familiar Caso esta família de origem Não reúna estas condições Ou que não seja Não consigamos capacitar Esta família de origem Define-se o projeto De vida desta criança Para outra medida De integração Tais como A adoção O apadrinhamento Ou outra medida De integração Temos feito Algumas sessões De informação E de sensibilização E uma das dúvidas Que mais nos colocam É relativamente A adoção E ao acolhimento familiar A diferença entre elas Ainda existe aqui Muito a mistura Do objetivo Destas medidas Não é? E são completamente diferentes Tem caminhos diferentes E tem regras diferentes E quando fala em regras Fala em legislação E então Trouxemos Esta tabela Só para Selecionar aqui As principais diferenças Entre elas E para ficar claro Para todos nós Então Sabemos que A motivação O desejo De uma família E querer adotar Sabemos claramente Que é ser mãe e pai Não é? O apadrinhamento civil É ser madrinha Ou padrinha Ou madrinha Padrinha ou madrinha As famílias de acolhimento É uma motivação Intrínseca Não é? É uma situação É uma vontade É ser generoso É ser altruísta É pensar Ser solidário Com estas crianças Pensar aqui Fazer a diferença Principalmente na primeira infância No futuro destas crianças Que se vão tornar adultos E que vão ser o futuro Da nossa geração A nível de vínculo legal Também temos Diferença A adoção é permanente Não é? O apadrinhamento civil Pode ser tendencialmente Permanente Já o acolhimento Como referi anteriormente É temporário A decisão Pode ser Esta é uma medida Que pode ser aplicada Pela CPCJ Caso exista consentimento Da família de origem Existem casos assim Ou então Em última instância O tribunal Quando não existe consentimento Por parte destas famílias Na CPCJ A duração já referi Relativamente à idade da criança Tenho falado muito Na primeira infância Mas estas crianças Que são colhidas Podem ser crianças e jovens Entre os 0 e os 18 anos Mas damos sempre aqui Preferencialmente Dos 0 aos 6 Não é? Porque é aqui que vamos apostar No futuro destas crianças É aqui que podemos fazer a diferença E que queremos intervir De forma a salvaguardar O desenvolvimento pleno da criança E também para dar aqui Alguma autonomia E competência Para definirem o seu projeto de vida Relativamente aos objetivos Da medida do acolhimento familiar Já falei no grande objetivo E o grande pressuposto É a reunificação familiar Temos que ter claro na nossa mente Que não é como o objetivo da adoção Não é que é uma situação permanente Aqui, nesta medida Para esta medida ter sucesso É a criança voltar à sua família de origem E então Pretendemos que no tempo deste acolhimento Estas famílias consigam proporcionar à criança Satisfazer as necessidades desta criança Estabelecer laços afetivos Quando falamos de laços afetivos O que é que pensamos? Aqui no vínculo O vínculo é muito importante Para o desenvolvimento desta criança É com este vínculo É com um vínculo seguro Que a criança vai conseguir desenvolver-se Não é? E estar E estar receptivo Não é receptivo Mas conseguir desvencilhar-se A todas as dificuldades Que irá ter no seu meio Ou no seu contexto envolvente Trouxemos aqui alguns princípios orientadores E se calhar muitos de vós já conhecem Porque estes são os princípios orientadores Da lei de promoção e proteção de crianças E jovens em perigo No entanto, o achamos adequado de trazer-vos Porque há aqui alguns Que nós reforçamos E que privilegiamos Em relação a esta medida Do acolhimento familiar Então, a individualização Porque estas crianças Necessitam de cuidados individualizados A normalização Porque todas as crianças Têm o direito de ter uma rotina Dita normal Ou comum Adequada à sua idade Participação e audição Tendo sempre em conta A idade da criança A criança tem sempre o direito De ser ouvida e compreendida A preservação dos vínculos parentais E fraternos São muito importantes Se estiver em acordo A APP E se existir E se estiver definido Em APP Que se privilegie o contato Entre a família de origem E esta criança Temos sempre que preservar Estes vínculos parentais Temos a corresponsabilização Da família de origem Uma vez que o grande objetivo É a criança voltar À família de origem Temos que corresponsabilizá-la Capacitá-la E reeducá-la Para reunir as condições Para receber esta criança Acessibilidade a recursos comunitários E aí nós A equipa do acolhimento familiar Temos aqui Uma grande responsabilidade Estas famílias de acolhimento Vão ter todo o nosso apoio O nosso acompanhamento No que diz respeito A estes recursos comunitários Nós vamos estar presentes Vamos reiniciar o computador Peço desculpa É só um bocadinho Peço desculpa também A plateia Vamos só aguardar Tivemos aqui este problema Eu peço desculpa Que nem que parei E vamos aqui dar um bocadinho Só para reiniciar Para voltarmos a ter a projeção Estava a falar aqui Na acessibilidade a recursos comunitários E nós estamos Enquanto equipa E de suporte Para apoiar estas famílias E terem direito A todos os apoios sociais Que esta criança necessita E principalmente Numa situação de creche Ou jardim de infância Sabemos que existe sempre A dificuldade de vagas Não é? E queremos também dizer-vos Que a lei abrange esta situação Por isso para as crianças Que estão no sistema De promoção e proteção Existerá sempre Uma vaga extra E temos aqui A colaboração Inter-institucional Que é sempre o que prevalecemos E pedimos a todos Precisamos sempre Da colaboração de todos Para termos Esta medida A ter algum sucesso Decidimos trazer aqui Um bocadinho O panorama nacional O nosso cenário Estes dados são de 2020 Não estão totalmente atualizados Os meus colegas Há 4 conferiram No acolhimento residencial Temos por volta De 6.300 Ou mais de 6.300 Crianças Em acolhimento E queria dizer-vos Que 97% Destas crianças Ou jovens Estão institucionalizadas E apenas 3% Destas crianças Estão em acolhimento familiar Também quero-vos dizer Que estes 3% Correspondem Ao trabalho exemplar Da Santa Casa da Misericórdia De Lisboa E à Associação Mundos de Vida Que têm sido pioneiros E que têm conseguido Aqui aplicar esta medida Com sucesso Eu ia dizer algo Ou não Mas com sucesso Depois trouxemos aqui Este gráfico de barras Em que Como vocês podem verificar Portugal está na causa da Europa Temos aqui países Subdesenvolvidos Em que O acolhimento familiar Já é uma prática comum Não é? E nós queremos muito Mudar este panorama Este cenário Queremos que existam Mais crianças acolhidas Principalmente Na primeira infância Também se calhar Não queremos um modelo De acolhimento familiar À semelhança dos Estados Unidos Não é? Que é uma prática comum Que já acaba Por ser mais profissionalizada Já encaram Este acolhimento familiar Não como um acolhimento Se calhar Tão afetuoso Ou generoso Mas mais como uma profissão Não é isso que pretendemos Pretendemos Outro tipo de situação Que exista aqui um vínculo Que tenhamos uma comunidade Que acabamos por apoiar Aqui o Estado Não é? E que consigamos proteger Esta criança Porque como sabem Todos nós Temos elementos de referência No nosso crescimento Os nossos professores Ou algum desporto Que já tivemos Então é isso que pretendemos Já guardar E proteger Estas crianças Relativamente aqui Às nossas responsabilidades Enquanto instituição De enquadramento Já falei Que nós vamos ter O dever de selecionar Avaliar E certificar Estas famílias De acolhimento Existem várias etapas E o meu colega Vai falar mais à frente Devemos sempre informar Todas as pessoas Sobre o acolhimento familiar Em que consiste E qual é o processo Por isso Qualquer pessoa comum Da comunidade Seja família Seja uma pessoa singular Caso entre em contato Connosco Nós estamos sempre disponíveis Para esclarecer Relativamente a todo o processo Temos também A responsabilização De atualizar As bolsas de família Sim Porque temos uma bolsa De famílias A nível nacional Onde é A Segurança Social Distrital De Santarão Que gera esta bolsa Em articulação Connosco Que nós também Conhecemos estas famílias E também temos A responsabilidade Enquanto instituição De fazer A transferência E do apoio pleniário A estas famílias De acolhimento Sim Porque estas famílias Irão ter Uma prestação Mensal Para satisfazer As necessidades Das crianças Por fim Garantir Uma contratualização É um momento Oficial Em que a família Acolhe esta criança E também Um seguro Que irá abranger Esta criança Durante o período Do apolhimento Vou passar aqui A palavra ao meu colega Que vai falar Um bocadinho Sobre as etapas Do processo de candidatura Destas famílias Ora, boa tarde Isto tem que ser Mais afastada Ora, boa tarde a todos Então Vamos agora aqui Falar um bocadinho Sobre a questão Das várias etapas Do acolhimento familiar Como é que as pessoas Podem chegar Até nós E todas elas Até chegar A parte da integração Da própria criança A ser acolhido Obviamente São sete etapas A manifestação De interesse A sessão informativa A parte da candidatura A formação inicial A avaliação A decisão Se passa ou não A ser formida De acolhimento A aceleração do contrato Como a acolhida De fogo há bocadinho E por fim A integração Da criança Ou do jovem Bom, então Em relação À parte Da manifestação De interesse E falando aqui Um bocadinho Antes da manifestação De interesse De nós Estarmos aqui É realmente Apostarmos Bastante Na divulgação Como vocês sabem O distrito de Santarém É muito amplo Ou seja Precisamos De famílias Em todas as zonas Do distrito Por isso é que nós Sensibilizamos As pessoas Tentamos aqui Divulgar Apostar Em sensibilizar As pessoas Não procuramos Famílias perfeitas Aqui ninguém Tem uma família perfeita Ou seja Não existe Famílias perfeitas E realmente Nós aqui Procuramos Famílias Pessoas Que queiram Realmente Ajudar Ajudar Crianças Ajudar Jovens Que realmente Queiram fazer A diferença Na vida Destas crianças E estes jovens Ora bem Então Depois deste Pequenino Peu É sempre Muito importante Numa primeira fase Estas pessoas Dirigirem-se a nós Ou seja Este primeiro contacto Esta primeira manifestação Pode ser feita Através do contacto Telefónico Através do e-mail Até mesmo por carta Apesar de hoje em dia Já não se usaram Usar tanto Não é Ou seja Podem mesmo Ao próprio Sebesa Conhecer a nossa instituição E até Entrei em contato Conosco E falar Que realmente Gostariam de saber Obter mais informações Relativamente à questão Do acolhimento Familiar Como é que se processa Depois de nós Recebermos Essa manifestação Nós enviamos Aqui Todas as informações Sobre a questão Do acolhimento Ou seja Enviamos o guia prático O feito informativo A ficha de inscrição Para a pessoa Fazer uma inscriçãozinha Para que a próxima Sessão que exista Relativamente à questão Do acolhimento Familiar As pessoas Ou a própria família Possa assistir A esta sessão Relativamente à questão Da sessão informativa Todas as pessoas Que querem ser Família de acolhimento E antes de serem Selecionadas Ou tudo mais Elas têm que Obrigatoriamente Passar por esta sessão E esta sessão Tem uma duração De duas horas Nós por não Aquilo que nós fazemos É Fazemos sessões em grupo Pode ser também Individualmente Mas tentamos aqui Privilegiar Aqui esta parte De fazer estas sessões Em grupo Obviamente E como há bocadinho Já foi referido Nós temos aqui Famílias E queremos arranjar Famílias A nível de todo O distrito de Santarém E daí ser muito importante Neste trabalho colaborativo Que é Vamos imaginar Que temos Por exemplo Cinco ou seis Famílias aqui De uma venda Que queiram ser Família de acolhimento E gostavam de ter Mais informações Aquilo que nós Rapidamente fazemos É a articulação Por exemplo Com o Boa CPCJ De uma venda Ou até mesmo Com o próprio município De arranjarmos Um espaço Acolhedor Para promovermos Essa sessão Ou seja Aqui nós também Como costumamos dizer Nós estamos aqui No centro Estamos em Tobos Novas Mas também rapidamente Nos deslocamos Sem problema nenhum E tentamos aqui Fazer estas sessões Não só em Tobos Novas Mas em todo O distrito de Santarém Ora como já foi referido Estas sessões Podem ser feitas Individualmente Ou em grupo Tem uma duração De duas horinhas Durante estas duas horas Além de falarmos Aqui sobre a questão É uma forma Como eu costumo dizer É uma ação formativa Muito suave Ou seja Estamos aqui A falar sobre a questão Do recolhimento familiar Onde tiramos as dúvidas As próprias pessoas Também vão Com várias questões Com várias dúvidas E nós tentamos Aqui ao máximo Dos máximos Fazer com que as pessoas Consigam esclarecer Todas as suas questões Depois é emitido Um comprovativo Um recípro Ou seja Como as pessoas Participaram Nesta sessão Informativa Obviamente Também neste dia Que as pessoas Chegam lá E acabam a sessão E vão dizer Olha Quero continuar Não Nós queremos Que as pessoas Façam esta ação Informativa Que consigam Tirar todas As suas dúvidas E depois No futuro Aí fazer uma reflexão Falar com todo O guardado familiar Para depois Avançar Ou não Neste processo De acolhimento familiar Ora Estes são alguns temas Que eu não vou quitar Estar aqui A destacá-los todos Não é É alguns temas Alguns temas Que nós costumamos Falar aqui Na parte Da sessão Pronto Onde falamos Sobre a questão Do direito A crescer Em família A questão Do acolhimento familiar Quem pode ser Família de acolhimento Como ser Família de acolhimento E como formalizar A candidatura A família de acolhimento Depois de todas Estas informações Deste Retirar De dúvidas As famílias Que querem Realmente Avançar Aquilo que elas fazem É realmente Preparar Toda A documentação E tudo O que é Importante Para realmente Formalizar A candidatura Essa candidatura Depois é enviada Para nós E que depois Finaliza através Da apresentação Do requerimento Próprio Disponível Nos próprios sites No nosso site Do Spencer E no próprio site Da Segurança Social Assim muito rapidamente Também E como o Cleio Há bocadinho já falou Obviamente Quem pode ser Família de acolhimento Pode ser Um casal Que possa estar Casado Ou então Em união De facto Há mais de dois anos Pode ser Ou seja O responsável Ou pessoa singular Que tem mais de 25 anos Dois aspectos Muito importantes Que aqui E há bocadinho A colega falou Na questão Da motivação De ser família De acolhimento Ou ser Vamos imaginar Candidato A adoção Quem quer ser Família de acolhimento Não pode ser Candidato à adoção Ou seja Não O acolhimento familiar Não é Digamos Um processo Mais curto Para adotar Uma criança Não Uma coisa É ser família De acolhimento Nós queremos Ajudar uma criança Ou um jovem Outra coisa É nós realmente Temos a motivação De ser pais Ou seja São coisas Completamente diferentes Daí a própria medida Ser diferente Neste caso Da casa da adoção Depois é ter condições De saúde Física Mental Ter uma habitação Ter uma habitação Adequada As condições De higiene E segurança É aquilo que nós Nós costumamos Sempre civilizar As pessoas É nós não procuramos Pessoas que vivem Grandes, mações Castelos E nada disso É que realmente Tenham uma habitação Em condições Para receber Uma criança Ou um jovem Depois Obviamente aqui Não ter o seu registro Terminal limpo Não ter nenhum tipo De limitação Para exercer Responsabilidades parentais E obviamente Outra coisa Também que é muito importante É não ter aqui Nenhum grau De parentesco Perante a criança Ou o jovem Há bocadinho Esqueci um termo De referir Que é uma coisa Também muito importante Que é Podem-se candidatar Ou seja Pode haver aqui A candidatura Por exemplo Duas pessoas Que façam parte Do mesmo agregado Que familiar Por exemplo Uma tia E uma sobrinha Ou uma mãe E uma filha Podem ser Família de acolhimento E até mesmo A parte do Homofetividade Também pode ser Família de acolhimento Depois desta Desta formalização Da candidatura De todo o Ex-processo Já está Digamos Quase formalizado Vamos dar Então aqui Ao início A formação inicial A formação inicial É dinamizada Por nós Porque nós somos A instituição Que é certificada Pelo CERT É o que fazemos aqui Obviamente Antigamente Na altura da pandemia Tinha de ser Um formato online Mas aqui agora Optamos que seja Em formato presencial Também em grupo Ou seja Nós aqui Previlegemos Muita questão Do trabalho Em grupo E esta formação Tem uma duração De 20 horas 20 horas Onde nós Fazemos 5 sessões Em que fazemos Estas sessões Uma vez Por semana Pronto Isto obviamente Nós tentamos Aqui ao máximo De máximos Articular E verificar E verificar Muito bem A própria disponibilidade Das pessoas Que manifestaram Interesse Vamos imaginar Que elas todas Só possam Assistir à formação Ou sábado de manhã Ou sábado à tarde Ou numa sexta-feira Ao final do dia Nós tentamos aqui Ao máximo Verificar A disponibilidade E o interesse De todos Agora vocês questionam Mas porquê Só uma vez Por semana Porquê Que não fazem Logo as sessões Todas seguidas Fácil Em cada sessão É abordado Um tema E aquilo que nós queremos É que as pessoas Realmente façam Uma reflexão De sessão Para sessão Isto porquê Porque as pessoas Podem Derivado a uma situação Podem Desistir do processo E realmente Aqui temos esta semana Para as pessoas Refletirem Perceberem realmente Se é isto Que elas querem Se realmente O timing É aquilo E daí nós Sensibilizarmos E apelarmos sempre Aqui às pessoas Para perceber muito bem O que é que é O acolhimento familiar E o tipo de crianças Que podem acolher Após a conclusão Da formação É feita a missão De certificado Que é válido Por dois anos Em relação aos temas Que são abordados Nesta formação Obviamente pronto É tudo muito aqui Na ótica Do desenvolvimento infantil A vinculação A relação Com a criança acolhida O impacto Do acolhimento Nas familiares Nas dinâmicas familiares A parte da família Quem são estas crianças Quem são estas famílias De origem E realmente Pronto É uma formação Muito interessante Após a formação E de já Ser emitido aqui O certificado Vamos passar aqui Vamos passar aqui Ao processo Digamos mais Individualizado Ou seja Que é aqui A avaliação Psicossocial Onde realmente Aqui Daí a nossa Equipa Ser multidisciplinar Temos uma A imagem social Temos um educador Social Temos uma psicóloga E aqui Realmente Nós queremos Conhecer melhor E mais Aprofundadamente As famílias Conhecer todos os membros Do agregado familiar Perceber muito bem E nós por acaso Demos sempre Este exemplo Que é Toda Por exemplo Vamos imaginar Que há uma família Que tem uma criança E tentar aqui Falar com essa criança Ela própria Em ser entrevistada Perceber muito bem Que vai ter ali Um amiguinho Digamos Não é irmão É um amiguinho E se a própria criança Está ou não A favor Porque falamos aqui Muito da questão Dos direitos Da criança O proteger a criança Mas vamos imaginar Que Ao colocarmos ali Uma criança E que já existe Ali uma criança Será que essa criança Pode sentir-se desconfortada Ou pode não sentir-se À vontade Nós até gostamos De dar muito este exemplo Das nossas colegas De assessorância social Que é Quando há esta questão Das entrevistas E um dos casos foi Que a família Do acolhimento Tinha Todas e mais Algumas condições Para ser família Do acolhimento E Numa das sessões Reparou-se Que a família Estava um bocadinho Embaixo E depois Foi quando Chegou à conclusão Que realmente A criança Como ainda era Pronto Era uma criança Tinha uns oito aninhos Oito, nove aninhos Mas a criança Realmente Não queria receber Ali mais Numa criança Ou seja Foi questionado Foi-lhe perguntado Mas não gostavas De receber aqui Um amiguinho E ele automaticamente Virou-se e disse Que não Que não queria E a própria E o próprio colega Perguntou Então isso Foi o seu irmão E ele virou-se E respondeu Mas não Uma coisa É um irmão Outra coisa É receber Uma criança Que não é Um irmão Ou seja Aí rapidamente Se percebeu Que havia ali Uma situação Que não Que não podia Passar Não podia ser Indiferente E que realmente Havendo esta Esta criança Que ainda não Futuramente Quem sabe Com o crescimento E já esteja Um bocadinho Mais aberta Mas naquele Preciso momento Realmente Aquela família Não estaria Ainda preparada Para ser Família de acolhimento E ainda esta Questão destas Avaliações Obviamente Que vai haver Entrevistas Em que são feitas Dentro da nossa Instituição Entrevistas Individuais Por exemplo Na parte do casal Vai haver Entrevistas Individuais Onde cada um deles Conta a sua História Entrevistas Em conjunto Há as revistas Domiciliares Para nós Tentarmos aqui Perceber muito bem Se a família Tem condições Para acolher Uma criança Se tem condições Para acolher um bebê Se tem condições Para acolher Uma criança Ou um jovem Obviamente Aqui também Caso haja E nós temos aqui Vamos fazer por isso Obviamente De entrevistar também aqui A família alargada Por exemplo Se assim a família Do acolhimento Achar pertinente E nós Atirarmos aqui As dúvidas E tentarmos aqui Conseguir apurar Mais fatos possíveis Se for necessário Entrevistar aqui A família Na alargada Até mesmo Se eventualmente Vamos imaginar Se acontecer Se existe algum outro Membro da família Do suporte Que possa Dar aqui Uma ajuda E obviamente Depois aqui São aplicados Alguns testes Da avaliação Neste caso Vamos dar aqui O exemplo Do cuida E que Obviamente Estes testes Vão ser aplicados Pela nossa Psicóloga Ora bem Em relação À questão Das etapas Vou aqui As etapas não À parte de decisão Vou pedir aqui Ao colega Bem Chegamos aqui E às últimas etapas De candidatura Destas famílias Após todo este Percurso Temos feito A nossa avaliação Que é criteriosa Onde conseguimos Perceber a motivação Destas famílias Onde conseguimos Perceber se Estas famílias Vão estar disponíveis Para receber Pebés Crianças Crianças Com necessidades Específicas Sim Porque estas famílias Têm um livro De arbítrio De nos informar E serem transparentes De dizerem O que é que Estão aptas Para receber Uma família De acolhimento Não tem qualquer Obrigação Em receber Uma proposta De acolhimento Nós contactamos Sempre a priori E esta família Pode aceitar Ou não Esta proposta Então Nós fazemos O nosso parecer O nosso relatório E é decidido Caso esta família Seja selecionada É certificada E comece a fazer Parte desta bolsa Nacional De famílias Esta bolsa Que nós queremos Ter com muitas Famílias Caso o nosso parecer Ou seja Desfavorável Não são selecionadas Não são selecionadas Mas terão sempre Aqui a oportunidade Têm 10 dias Para uma audiência De interessados E podem contrapor Ou podem exigir Qualquer dado novo Que não esteja No nosso parecer Caso não exista Nenhum dado novo Nesta audiência Dos interessados O nosso parecer Vai se manter Não é? Se não temos dados Novos E esta família Poderá então Requerer em última instância Ao tribunal Para reverter este parecer E depois Cabe ao tribunal Decidir se esta família Será ou não selecionada Esta certificação Que eu também falei Sobre a legislação Esta certificação É válida por 2 anos E questiona-me Ok, tem uma duração De 2 anos E depois O que é que se faz Faz todo o processo? Não Fazemos apenas Uma via validação Uma via avaliação E fazemos um relatório De avaliação Para ver se tudo se mantém Ou se existem Alguns dados novos Bolsa de família De acolhimento Assim como temos Uma bolsa de formadores Por exemplo Vamos ter esta bolsa De família de acolhimento Que temos falado Até aqui E que queremos ter Várias famílias É uma base de dados Não é? Dizendo de uma forma Simples É uma base de dados Que é gerida Pelo Centro Distrito De Segurança Social É a articulação Connosco O que é que vai constar Nesta bolsa de famílias? Vamos ter Uma fotografia Uma ficha de perfil Onde temos Todas as características Destas famílias Para depois Tentarmos adequar O perfil Destas famílias A esta criança Vamos ter Uma fotografia Nós como vamos acompanhar Todo este processo Também para além Desta ficha de perfil Vamos conhecer Somos as pessoas Que mais conhecemos Estas famílias E por isso Conseguimos fazer Esta articulação Com alguma facilidade Mas com critério Sempre Mais uma vez Vamos aqui No trabalho colaborativo Para esta medida Ter sucesso Vamos ter sempre Carticular com As nossas colegas Com a equipa de gestão De vagas Da Segurança Social E com o gestor De processo Claro que é O gestor de processo Pode dizer É a EMAD Uma técnica da CPCJ E será Esta gestora De caso Melhor conhece A história Desta família E desta criança Este trabalho Colaborativo Também nos vai permitir Quando existir Uma criança Para acolher Fazer esta A adequação Do perfil A esta família E nós Definimos Este termo Do matching Já muitos De vós Devem ter ouvido Falar no matching E nós Queremos dizer Que este matching Ou esta seleção Ou a identificação Desta família Não vai ser feito De qualquer forma Vamos ter sempre A atenção E a preocupação De compreender Ou verificar A história Desta criança E desta família Para conseguirmos Então adequar A uma outra família Imaginemos Temos uma família De pratica de esporte Que é super ativa E temos uma criança Que nos parece Que também está Já inserida Nesse contexto Se calhar Será a família Ideal Para adequarmos Ou fazermos A proposta Deste acolhimento Após o matching E inicialmente Também falei Num momento De contratualização Este contrato É celebrado Entre o centro De bem estar social Da zona alta E um responsável Da família De acolhimento Imaginemos Que é um casal Que seja casado Ou que vive Em reunião De facto Existe sempre Um responsável Para o acolhimento Familiar E este contrato É feito Com o representante Legal Da nossa instituição E com o responsável Do acolhimento Familiar Esta data Não é necessariamente A data Da integração Da criança Nós temos Apoimentos Que irão ser feitos De urgência Então podem ser preparados Nós prevalecemos Também Sempre que seja Preparado Para que possamos Dar algum suporte A esta família De acolhimento No entanto Pode não acontecer Por isso Este contrato Vai ser assinado Com data A partir do momento Em que nós Contactamos Esta família Identificada E a família Diz o sim Conta a data Que a família Diz o sim Neste contrato Vem definido O apoio Da prestação Cuniária Mensal Sou eu Não acredito Tem que se rejeitar Tem que tentar Estou a falar Peço desculpa Eu acho que estou Um pouco Inrequieta E estou aqui A influenciar Aqui no sistema Mas pronto Está tudo bem Então Estava a falar Na prestação Mensal Cuniária Que estas famílias Vão ter direito Isto é um valor Mensal Este valor Mensal É baseado No valor Do IAS Vezes 1,2 Nós temos Diferentes valores Como podem verificar E estes valores São diferentes Porquê? Porque é consoante A idade da criança Imaginemos Temos uma criança Até aos 6 anos Na primeira infância Esta família Esta família Vai ter direito Ao valor base Vezes 1,2 Mais uma majoração De 15% Se tivermos uma criança Dos 7 aos 18 Vamos contar aqui Só o valor base Do IAS Vezes 1,2 Que faz Os 576,52 Se tivermos uma criança Na primeira infância Que tenha uma necessidade Específica Vai ter direito A este valor base Mais 2 vezes Que isso percebe Que é o valor De uma majoração Que faz este valor De 749,48 Não sei o que é Que acham Olhar para estes valores Mas queríamos dizer-vos Que foi definido E usado estes valores Porque é a nível nacional Imaginemos Temos famílias Em Lisboa E a qualidade de vida É diferente O preço das coisas É diferente E por conseguindo Ter que se achar Aqui Um valor razoável Para toda a realidade Do país Não pretendemos Que este valor Seja uma motivação Para estas famílias E acho que De tudo não vai acontecer Porque com a avaliação Psicossocial Que vamos fazer Vamos conseguir Decifrar Se isto é Não uma motivação Para o acolhimento familiar Mais Porque também Vamos fazer o cálculo De capitação De cada família E se a família Não tiver condições Para acolher Esta criança Sem esta prestação Também não vai ser Um fator positivo Não vamos pedir A estas famílias Um comprovativo De prova De despesas Mas com o nosso Acompanhamento próximo E permanente A estas famílias Vamos conseguir perceber Se existe Se as condições Da criança Serão satisfeitas Da melhor forma Pretende-se também Que este valor Seja para a educação Para algum desporto escolar Tudo o que possa contribuir Para o desenvolvimento Desta Desta criança Já temos alguns Exemplos Das colegas de Santarém Que existem famílias Que não Dependem No valor total Desta prestação E por isso Também se pode sugerir Que façam uma conta Poupança E assim que a medida Cessar A criança faz-se Acompanhar De esta poupança Trouxemos uma síntese Para perceberem Um bocadinho Como é que tudo se processa Eu não sei se temos aqui Muitas pessoas da comunidade Ou são mais técnicos Mais técnicos Então Como é que acontece este processo De integração Caso seja um acolhimento Planeado É aplicado à medida Pela CPCJ Ou pelo Tribunal É definido um estor de processo Que pode ser Dei emmate A CPCJ Ou outro Este estor de processo Entra em contato Com a equipa Da gestão de vagas Do Centro Distrital de Santarém Articula connosco Enquanto instituição De enquadramento Existe o contato Com a família selecionada Que já verificamos A ficha de perfil E educamos este perfil E a família de apelimento Pode aceitar ou não Esta proposta Caso aceite E se tivermos tempo Existe a preparação Da integração Desta criança Nós já nos teríamos Com o nosso Primeiro caso prático E também Devido à sustentabilidade Que temos Da nossa instituição É-nos mais fácil Conseguir Ajudar Estas famílias Nesta preparação Nós somos uma instituição Que temos uma creche Um jardim Um lar de infância Pronto Temos aqui A união faz a força E então Conseguimos chegar Um ponto a favor Aqui na preparação Para acolher esta criança E depois por fim Se liberado o contrato E a integração efetiva Da criança Mais uma vez Falamos aqui No trabalho colaborativo E queríamos só Dizer-vos Que nós Enquanto equipa Vamos ter uma missão E a nossa maior responsabilidade É sobre a família De apolhimento Claro Preservando sempre O interesse O período de criança Mas é esta família Que nós vamos Ao longo do processo Tentar salvaguardar Proteger E achar todos os mãos Para que ela possa Proteger esta criança Também já disse Que se estiver definido Em acordo Estas famílias Têm que ter a noção Desde o início E na formação Nós debatemos muito Sobre isso Que pressupõe-se Que esta criança Volte à família De origem E por isso Tem que existir Um contato imediato Este contato é imediato Por nós Pela nossa equipa É feito num espaço idóneo Caracterizado O máximo possível Que seja Procedor Para esta criança E esta família De origem E esta família De apolhimento Não precisam de se encontrar Pode existir sempre Um L de ligação Presencial Ou à distância Consoante as pessoas Se sentirem mais confortáveis No nosso caso Como estamos num apolhimento Recente Estas famílias Ainda não se encontraram Nós fazemos este contato E fazemos este aponte Nestas visitas Vou passar aqui A palavra ao meu colega Ora bem Então Em relação Aqui Ao acompanhamento Não é Da técnica Aqui Destas famílias Nós até na brincadeira Quando falamos Com esta Nossa primeira família Acolhida Acolheram estas crianças Mas também Acolheram mais Três técnicos Três técnicos Estes que diariamente Nós podemos até dizer Que é 24 horas Sobre 24 horas Sete dias Estamos aqui À disposição Para ajudar As nossas famílias No que precisarem Obviamente aqui E aquilo Quando nós falamos Na questão de ajudar É mesmo ajudar Por exemplo Para além destes exemplos Todos A questão de estabelecimento De contato Com outras entidades A questão da mediação De contato Entre a família De origem E a criança Organizar A organização De atividades Promotoras Do desenvolvimento De competências Pessoais Relacionais Familiares Sociais Nós mesmo E voltamos sempre aqui A bater nesta tecla Que é uma tecla Muito boa É que A nossa estrutura A nossa casa É realmente Uma casa Muito grande E muito A pensar no outro E quando falamos Quando houve aqui Os primeiros Zoomzums De recebermos as crianças Uns brebés E quando falou-se Na questão da família De acolhimento Os nossos colegas Realmente tiveram Este cuidado De Ah eu tenho lá Um berço Posso trazer Ah eu tenho lá Um muda-fraudas Eu posso trazer Ou seja Nisto tudo O que é que nós criamos Criamos um género De uma bolsa Digamos Onde guardamos Onde guardamos Todo o equipamento Todo o material Ouvimos Tudo Em que temos lá No nosso centro E que eventualmente Quando há Este digamos Apolhimento De emergência Digamos Que as pessoas Às vezes não têm Aquele tempo Logo de conseguir Arranjar tudo Nós felizmente Temos aqui Colegas Que nos ajudaram E que realmente Tivemos aqui Esta possibilidade De criar esta bolsa De vários materiais E que nós Tivemos diariamente Vários materiais Para bebês Para crianças E é de facto Muito enriquecedor Esta parte Obviamente aqui Para além Desta formação Inicial Que há bocadinho Falámos E como foi Também Referido anteriormente A nossa A nossa instituição É uma instituição Certificada E que nós Pronto Com muita regularidade Temos aqui Formações A decorrer E o nosso Objetivo Também é Formações Que sejam ligadas A parte da pediatria A questão Da gestão Das emoções Todas estas Formações Que nós Achamos E que obviamente Queremos convidar E incentivar As próprias famílias De acolhimento De participar Nestas Nestas Formações Obviamente Depois Para além Da parte Da formação Não é E todo o acompanhamento Há também A auscultação O apoio O apoio emocional Nós tentamos aqui Verificar E cuidar Muito bem Da nossa família De acolhimento Perceber Como é que está a correr Por exemplo A parte das visitas Se as crianças Estão a ter Algum tipo De comportamento Mais desajustado Por ter Por exemplo Visitado Por exemplo A mãe Ou o pai De origem Se existe Ou se já Há haver Algum tipo De constrangimento E isso E isso Realmente Tentamos É o máximo Dos máximos Ajudar E tentar A apoiar A nossa família Da melhor maneira Possível Outra coisa Que nós Temos vindo A fazer E reparamos Que realmente Tem tido aqui Um Como é que eu ia dizer isto Tem tido aqui Um grande impacto É nestas Nestas Sessões Informativas Esta parte Da partilha Que nós Ante na brincadeira Precisamos dizer assim Nós aqui Podemos estar Com um discurso Todo XPTO Tudo muito bem Composto Mas realmente Quando recebemos A família De acolhimento E que vem aqui Dar o seu testemunho Tem um impacto Completamente Diferente E realmente Nós aqui Nestas Sessões Informativas Na própria Formação Formação Inicial Aquilo que realmente Nós queremos É que as pessoas Façam esta partilha Façam esta Esta questão Elas podem tirar Todas as ouvidas Connosco E nós podemos Ao máximo Dos máximos Escrever tudo Mas obviamente Quando aparece aqui Uma família de acolhimento Em que falam Da primeira pessoa Como é que está a ocorrer Como é que não está a ocorrer As noites Por exemplo Mal dormidas Algumas dificuldades Que eles tiverem E tudo mais Obviamente Que tem sempre Outro tipo De impacto Relativamente Aqui É uma das coisas Que a grande maioria Por norma Se preocupa muito É a saída Da criança O término Da medida O término Da medida Obviamente Pode aqui Terminar O acolhimento Familiar Em três maneiras Uma delas É realmente A saída Da criança Ou do jovem Pode voltar Digamos aqui Para a sua família Ou da origem Não é? O incumprimento Que esperamos Que não aconteça Mas lá está Todos nós Somos seres humanos E pode haver aqui Alguma situação Que realmente Pronto Haja aqui O incumprimento De alguma Alguma questão Alguma situação Pronto Da parte Da família De acolhimento De acolhimento Pronto E obviamente Aqui Lá está E é aquilo Que nós estávamos Aqui a falar Que é a própria Família de acolhimento Terminar o acolhimento Ou seja Vamos imaginar Que há um falecimento De um conjo Que possa aqui Causar algum tipo De transtorno Alguma Algum desajuste Digamos Na própria Rotina diária Da vida Ou seja Aquilo que nós Vamos rapidamente Fazer Daí também Ser muito importante Encontrámos Várias famílias Várias famílias Com perfis Diferentes Com tudo E obviamente Tentamos aqui Ao máximo Dos máximos Proteger esta criança Ou este chave E tentar aqui Ajudar E arranjar aqui Uma solução Agora em relação À saída E à famílias Que realmente Pronto É um processo Que custa E ainda por cima Nós portugueses Somos Um povo Muito acolhedor Muito amoroso E muito nós Somos muito aquela coisa Mesmo os nossos filhos Ah é o nosso filho Sim mas os nossos filhos Também acabam Por sair da nossa casa Não é? E queiramos ou não Cada vez mais Temos que ter esta Esta Enfrentar a realidade Que os nossos filhos Também têm que voar Também têm que seguir As suas vidas E aqui no acolhimento É praticamente é isso É nós Teremos a consciência E a noção Que contribuímos Para o crescimento Daquela criança Que queremos ou não Ela nunca se vai esquecer De nós Que nós tivemos ali Um impacto Que mesmo sempre temporário Nunca será esquecida E que realmente Realmente fizemos a diferença Fizemos a diferença Na vida daquela criança Obviamente que após a saída Desta criança A família Se precisar E nós vamos estar A apoiá-la Nesta saída da criança Vamos estar ali A ajudá-la Naquilo que ela precisar A própria família Por vezes Diz logo Ai tal Então agora já sei uma criança Posso Posso receber já outra? Não Nós não queremos Que isto seja Este processo Nós queremos que realmente A criança ou o jovem Saia da sua família De acolhimento Que vá Para o seu projeto de vida E que a nossa família De acolhimento Que faça o seu processo De repouso O seu processo de luto Que haja aqui Esta reorganização Isto porquê? Porque cada criança É uma criança Cada jovem É um jovem Nós por exemplo Eu acolher esta criança agora Eu estou a trabalhar Com base nas necessidades dela Nos cuidados que ela precisa E ela ao sair E se eu receber De imediatamente outra criança O que é que vai acontecer? Eu estou tão formatado Ao trabalhar para aquela criança Que já saiu Esta que eu agora receber Praticamente vou fazer a mesma coisa E não pode ser assim Cada criança tem o seu perfil Tem a sua maneira de dizer as coisas Tem as suas necessidades E obviamente Lá está A família De acolhimento Tem que ter mesmo esta percepção De haver este momento de repouso Este momento de luto Outra coisa muito importante A referir é que Há famílias de acolhimento Podem acolher apenas uma vez Podem ter tido aquela experiência Foi muito agradável Foi muito bom No entanto E nós sabemos Que a vida dá tantas voltas Não é? E pode acabar Buscar conclusão Ok Adorei a experiência Houve esta ligação Espetacular Uma coisa a referir E isto Dando aqui vários exemplos Não é? Nós começámos A pouco Não podemos aqui Dar os nossos Mas esperamos Que no futuro Também conseguimos dar Estes exemplos tão bons Que é A nível da saída A criança Por exemplo Vamos imaginar Que vá para a sua família De origem A ligação Não se perde Com aquela criança Pode haver a continuação Desta ligação Da família de origem Com a família de acolhimento E a própria criança Desde que ambas Concordem Pronto Pode até haver esta situação Vamos imaginar Que a criança Vá para a adoção E que os pais Não queiram Que haja aqui Esta ligação Pronto Tudo muito bem Ou seja A nossa família É uma família Mas do outro lado Também existe É uma família Pronto E temos que realmente Respeitar Mas uma coisa É certa Nós temos de pensar Isto nesta saída Como algo Positivo E não como Uma perda Negativa Obviamente Que lá está O nosso acompanhamento Técnico Como praticamente Vamos dar aqui Sempre em ligação Com a família Com a família de acolhimento Ela vai própria Também Mentalizando-se Que isto É mesmo Uma medida Temporária E um acolhimento Familiar E pronto E basicamente Esta saída Da criança É claro Isto é uma coisa Que nós temos Que sempre perceber Que é uma saída Gradual Com o seu timing Respeitando sempre O timing Da própria criança E obviamente Queremos que Esta situação Seja feita Da melhor maneira Possível Pegando aqui Também mais Um bom exemplo Que é Santa Casa Nosícola de Lisboa Vamos agora Passar a um vídeo Assim muito curtinho Onde fala aqui Sobre a questão Do acolhimento Familiar Como é que tudo Isto se processa A nível Do testemunho Da família Como é que ela Chegou a esta Este acolhimento Ainda ontem Uma médica Me perguntou Se eu percebi Se eu já percebi Que fui abençoada Para tratar Destas crianças Foi em 2018 Que nós contactámos A Santa Casa Inicialmente No despeçado E adoção Vieram cá As senhoras Da Santa Casa Que nos apresentaram Para além Da adoção Outras formas De podermos Ajudar O apodrinhamento O acolhimento Que estava a surgir Naquela altura Nós concordámos Então Com o acolhimento Porque nós não sabíamos Na altura O que é que Se poderia fazer A ideia era ajudar A criança Agora como? Não sabia Fomos os pioneiros Fomos os primeiros A acolher uma criança Aqui em Lisboa No âmbito deste programa Nós soubemos que íamos acolher Um bebé E portanto com esse mesmo fim de semana Eu preparei tudo Tínhamos tudo Já tudo Tivemos preparadinho Para receber o bebê Total de vida Entre amigos e familiares Um gelo É só A tome E pronto Tudo Convisa Quando a pandemia Sucedeu E entretanto Tivemos a sinalização De todo o bebê E nós realmente Ficamos muito sensíveis Com estas sinalizações Com todas Mas efetivamente Quando são bebês De colo E neste caso Este bebê Não teria sequer Visitas De sua família Se fosse para Uma casa de acolhimento E achámos Que a Cristina e o Orlando Estavam aqui Tinham as capacidades Necessárias Para acerir Um segundo bebê Da repandemia E ousámos Fazer-nos Essa proposta As nossas famílias Na pandemia Revelaram-se Verdadeiros heróis E efetivamente Cada um À sua maneira Mas todos Deram tudo Aquilo que tinham Por esta experiência Nós consideramos Que as famílias De acolhimento Têm que ter Uma competência Acrescida Em relação Às outras Às outras famílias Da nossa sociedade Têm que estar preparadas Para lidar com a perda Ou então Transformar as perdas Em separações saudáveis Nós também damos Formação nesse sentido Para a pessoa olhar Para a saída da criança Para outro contexto familiar Neste caso Que se pretende Que seja mais Definitivo Permanente Não olhar para esta Separação Como uma perda Mas olhá-la Como uma separação Como algo que fica Também Na sua família Que ficou E que a criança leva Que a criança leva De muito valioso Então nos bebês Leva um património Neurológico Que se não tivesse estado Numa família de acolhimento Não teria tido Aquele desenvolvimento Neurológico Penso que a forma Como a transição Destas crianças Está a ser feita É uma forma De também Nos ajudar A nós Família de acolhimento A deixarmos A criança ir E ajuda também A criança A adaptar-se A uma nova realidade Se custa Naturalmente custa São 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 colações Principalmente De amor Em que nós queremos Laços Com estas crianças Eu peço desculpa Mas tenho que atender Olá Mariana Tudo bem? Está tudo Está tudo ótimo Obrigada Lembro-me que foi Uma consulta agora No centro de saúde Não foi? Há dos seis meses Correu muito bem Ele A médica Diz que ele está ótimo Que aumentou o peso E de resto Está tudo bem convosco O Orlando e a Bruna A Bruna está na escola O Orlando está aqui Olha para mim Olha para mim Tá Tchau Um beijinho Tchau 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 É lá Mariana Para saber do Do bebê Tchau 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 Além de irmos a casa do Estado com as famílias, acompanhamos em todas as áreas necessárias. Disto desde questões ligadas à saúde, acompanhamos as famílias ao centro de saúde, a consulta de especialidade naquilo que for necessário, que também por vezes pode decorrer da nossa observação da criança. De sete, oito famílias de acolhimento que tinham vindo a ser recrutadas ao longo, desde 2017 até 2019, é a partir de novembro de 2019 que se passa para números na ordem das 50 famílias de acolhimento. Há um movimento gigantesco de interesse que correspondeu a cerca de 500 contatos, 500 manifestações de interesse, pessoas que telefonaram, que escreveram, que mandaram e-mails, que nos contactaram pessoalmente. Porquê? Porque se sentiram verdadeiramente tocadas por esta necessidade de acolher crianças em famílias e, sobretudo, se sentiram tocadas com aquilo que foi justamente a mensagem da nossa campanha, que é, se eu sou feliz em família, se eu vivo e tenho uma família onde me sinto tranquila, confortável, acarinhado, acompanhado, porquê não partilhar isso? E porquê não possibilitar este mesmo ambiente a outras crianças que, de algumas crianças, vão precisar. O que é que a casa caiu, os bebês vivem quase todos no inverno, portanto, também não propicia muito ao passeio. Mas agora sim, agora começou o bom tempo, vamos cada vez mais passear mais e apanhar só que a vitamina D faz muito bem. Vou ser a bola de acolhimento porque eu, se começarmos este projeto com algumas dúvidas, neste momento não há dúvida, assim, vou querer cada vez adquirir mais crianças e cada vez ajudar mais crianças, porque acho que é um projeto... Porque é uma objetiva mesmo ajudar as crianças. É, isto é um projeto muito, muito, é muito gratificante o fim de estas crianças. Pá, estou muito, digo, para as famílias e estou muito bem. São as crianças melhores, não é? Pronto. As crianças melhores, adultos melhores. É ótimo. É muito bom, não é? É ótimo. E vamos agora dar o tempinho para... Para as que têm visitas, correto? A família de acolhimento é esta resposta que... Que acho que foi muito bem caracterizada aqui pela vossa equipa e que nos trouxeram aqui, no fundo, uma abordagem de quais são os objetivos da família de acolhimento, como é que as famílias se podem candidatar, quais são os procedimentos, a vossa intervenção com estas famílias e com estas crianças. E a importância que esta medida tem, nomeadamente na primeira infância. Acho que isto ficou realmente muito claro com a vossa apresentação. Claro que parece-nos que esta medida deverá ser mais aplicada, quer pelos magistrados, quer pelos técnicos que trabalham nesta área, mas que estamos numa fase inicial em que tem que haver mais bolsas de famílias, mais famílias candidatas. Isto é um processo que vai evoluindo e é um processo que não pode ser também assim tão rápido, não é? Não sei se querem o adiantar da hora, já estamos aqui um bocadinho. Foi necessário também ouvirmos aqui esta explicação toda do que é que é esta medida, mas não sei se alguém quer colocar aqui alguma questão aos colegas. A salva. Sim. Só dois minutos. Vocês estão agora, tirando as nossas colegas da Secretaria Social, também já é muito familiar para elas, vocês estão agora a passar pelo processo de choque que nós passámos na direção do SEBESA, quando o doutor Rui Azevedo, que é um assistente social, que é um desassossegado por natureza, e eu estou aqui no lugar dele, porque ele hoje não pôde vir, nos foi-te-se a sossegar com esta ideia. E nós entramos em pânico, porque não faz sentido receber uma crença e não poder adotar. Foi logo o nosso primeiro pensamento. completamente desmistificado, faz e muito. Há quem queira adotar, não desista disso e eventualmente que se candidata a isto e perceba no processo que não é o que é e retera-se do processo. Há quem queira, por motivos pessoais, por uma questão de altruísmo e de maneira de ver a vida, que queira ajudar estas crianças. E é para isso que nós cá estamos. O que nós vos pedimos é que, depois de passar deste estado de choque, que acreditem que isto é possível. Como viram no slide, na Irlanda 97% irlandeses acreditam. Em Portugal ainda só 4%. Nós temos que mudar isto. O que nós vos pedimos é que, com base neste pedido de sensibilidade, que, junto da comunidade, das instituições onde trabalham, onde são voluntários, nos jardins de escolas, ou nas creches, ou no SATL, onde os vossos filhos estejam, e que se apercebam que vai haver lá um evento, que convidem estes três meninos para ir lá, porque eles vão com todo gosto e apresentam o que nós queremos. Nós temos que, aqui na vossa área, também, arranjar famílias de acolhimento para ajudar crianças aqui, também da área. Obrigado. Mais alguma questão? Eu queria vos perguntar se vocês, neste processo desde novembro, que iniciaram, já tiveram alguma família que foi reintegrada na família natural? Já houve alguma situação em que nos pudessem aqui falar um bocadinho desse processo? Ou, neste momento, estão só com as famílias a serem acompanhadas? Também sei que é pouco tempo, desde novembro até agora, ainda não passou um ano. A nível de resultados efetivos, ainda não temos a experiência de ter uma medida aplicada com sucesso. Ou seja, ainda estamos numa fase em vir e inmunária, mas já estamos muito satisfeitos, porque já temos duas crianças acolhidas, já temos mais famílias certificadas, já temos famílias em formação inicial, mas ainda não temos um caso que está ativo de sucesso, que é a criança voltar à família de origem. Mas, pronto, isto é tudo um processo e estamos a acreditar muito e estamos muito entusiasmados. Bem, não havendo mais questões, eu ia pedir aqui à Presidente da Comissão que... Precisamente. A Presidente da Comissão que faz o que faz estas pedidas e também temos uma lembrança, verdade, para oferecer aos oradores. Mais uma vez, quero agradecer a vossa presença, quero agradecer à subesa, que foi muito... Para menos eu acho que foi muito... Foi produtivo, foi bom. Mas, essencialmente, quero fazer das palavras do Vitor as minhas. Pedir a todos vocês que aqui estão nesta sala que nos tragam pessoas para que possam vir a ser famílias de acolhimento. Nós, CPCJ, podemos ter, eventualmente, aqueles que fazemos de mediação até à SESA. Portanto, qualquer pessoa do Conselho que queira se candidatar pode vir ter connosco, porque nós encaminharemos as pessoas e daremos as informações necessárias. Mais uma vez, obrigada. Temos aqui uma lembrançazinha, só como forma de agradecimento aos oradores, eu chamava todos os elementos que aqui estiveram e o Vitor, de suas favoras. Obrigada. 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 Pode ser assim, estamos por encerrada a sessão. Muito obrigada.